Fala, galera! Aqui é o Sales e esse aqui é o Teste AZ, um podcast sobre marketing digital. Aqui é o Bruno Gabarra e a gente troca ideias sobre lançamentos, copy, tráfego e tudo o que envolve esse mundão digital. E aqui é o Rodolfo Franzinho e fica ligado porque a gente vai ter um papo mais aprofundado hoje, beleza? É pra quem já domina o básico e hoje, em especial, vai ser realmente uma aula, vale a pena. Galera, antes de começar, alguns avisos rápidos. Primeiro que a gente tá no YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e alguns outros aí. Então se tiver no YouTube, já sabe, né? Deixa seu like, seu comentário, valoriza o nosso trabalho aí. Segundo, que a gente tem um parceiro que dá um super suporte pra gente aqui no Teste AZ, que é o Gustavo Messaggio. Ele cuida do nosso design, da edição. Então se tiver precisando aí de um cara profissional que faz design, nugget, edição de vídeos, CPL, podcast, vídeo de YouTube, ele é o cara, beleza? Procura lá no Instagram, arroba o rei da edição. Galera, vamos lá então. Hoje a gente vai trocar uma ideia aqui com o João Campos. O cara de 26 anos, que é copywriter há 6 anos, também é cofundador da Neolife. E nos últimos 2 anos a Neolife saiu de 0 pra 46 funcionários. Vendeu mais de 100 milhões de reais em infoprodutos, cosméticos, suplementos e também dropshipping, que é aqueles produtinhos vagabundos da China, né? João, pra começar, você pode contar um pouco de como foi o seu início na copy? E aí, pessoal, tudo bom? Muito obrigado por me ter aí no podcast de vocês. Fico feliz em poder compartilhar um pouco a mensagem com a galera, ensinar o pessoal. Já falo vocês um pouco lá no Instagram, mas é melhor que tenha mais alcance aqui com o podcast, enfim. Cara, o começo foi um começo... com a copy assim, foi meio de insatisfação. Eu tava em 2014, e daí eu tinha ido pra França, tem um... naquela época tinha um programa chamado Ciências Sem Fronteiras, que eu não sei se vocês já ouviram falar disso. Conheço. Basicamente, é. Aí eu fui lá pra França com o dinheiro do governo. Aí, cara, naquela época eu só fazia merda. Eu chegava lá na França, aí eu ficava... eu estudava um pouquinho, mas dava quinta-feira e ia pra festa. E daí ia lá com os franceses lá, daí eu tinha uma namoradinha italiana. Eu ficava saindo lá com o pessoal. Aí, o que que eu fazia? Eu ficava fumando maconha, bebendo e... e fazendo besteira, entendeu? E aí, depois de seis meses assim, eu pensei, cara, se eu ficar fazendo isso, eu vou voltar pro Brasil e não vou ter feito nada aqui. E daí eu vou ter que ser engenheiro, que eu fazia engenharia mecânica lá na UFSC, então eu fui lá pra... fiz esse intercâmbio por causa da engenharia. E eu pensei assim, mano, eu vou ter que ser engenheiro, vou ter que me mudar pro interior de São Paulo, numa cidadezinha meio zoada, que não é Floripa. Eu vou ter que sair de Floripa, que é a minha cidade natal. Vou ganhar pouco. Claro que o engenheiro, ele ganha bem mais. Eu queria ganhar muito mais, então pra mim era pouco. E talvez eu seja infeliz. Daí eu fiz aquele negócio que eu acho que todo mundo já fez, né, que é tudo digitado no Google. Como ganhar dinheiro com a internet? Como criar um negócio online? E por que que eu fiz isso? Porque eu tinha aquele sonho lá, que é vendido atualmente, né, que todo mundo compra de tu ser um nomad digital, tu viajar pro mundo. Aí tu tem um Macbook ali, sentado numa Starbucks lá em Kiev. E eu conheci essa galera, tá? A galera que faz isso daí, eu conheci eles. É uma história que eu até posso contar depois pra vocês, mas eu cheguei a realizar todos esses sonhos aí. Fui pra Kiev, conheci lá o pessoal, enfim. Enfim, aí eu digitei isso daí e eu caí num lançamento de um cara. Só que na época eu não sabia que era um lançamento, né. Então tu tava lá, ah, uma série de vídeos aqui pra te ensinar a criar um negócio online. E era um australiano, o nome dele era Timothy Mark. Ele tinha um projeto chamado Freedom Business, que era exatamente aquilo ali que eu queria. A headline dele era assim, como criar um negócio que financie uma vida de aventura, diversão e liberdade. Cara, olha isso. Como financiar, aliás, como criar um negócio online que financia uma vida de aventura, diversão e liberdade. Isso era tudo que eu queria. Caiu na cópia. Caiu, velho. Nossa, foi certeiro. Ele era bom de cópia. Aí eu me inscrevi no curso dele, aí assisti a CPL, aí no final veio a paulada, né. Cinco mil dólares o curso. Daí eu, sem grana, eu pensei, putz, não vai rolar. Mas eu já sabia que ia precisar de grana naquela época, então eu comecei a economizar dinheiro lá na França. Pra eu, quando eu voltasse pro Brasil, eu ia ter alguma guaninha pra poder investir. Só que eu baixei o curso desse cara daí, desse Timote Mark pirata, que eu comecei a pesquisar torrent, torrent e essas coisas na internet. E daí, cara, eu achei, eu baixei o curso e daí eu comecei a fazer o curso e foi lá a primeira vez que eu tive contato com o Copywriting. E daí eu dei muita sorte, cara, muita sorte mesmo que eu peguei e eu não... É que assim, atualmente, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, acho que até muito mais nos Estados Unidos, tá. Tem muitas pessoas que falam sobre Copy, que ensinam Copy, só que elas não são as pessoas mais acreditáveis pra tu aprender. Porque, geralmente, é alguém que tá repetindo alguma coisa que outra pessoa ensinou. E eu sei disso porque é uma coisa que eu faço, entendeu? Eu, João, quando eu ensino Copy lá no meu Instagram, cara, eu não tô criando uma teoria do zero. Algumas coisas eu crio, que funcionou pra mim, daí eu explico. Mas a grande maioria das coisas eu pego de mais ou menos uns oito, nove caras aí da história do marketing direto de Copywriting que são caras fodas, que realmente sabem no que estão falando, que eles criaram as teorias de Copy. Então não é um cara que tá repetindo a teoria, é um cara que criou. Então seria o equivalente assim, tu quer aprender física? Tu não vai ler um livro de um moleque ali da rua. Não, tu vai ler o livro do Newton, o Principia, entendeu? Tu vai direto na fonte. Aí eu tive muita sorte que esse cara aí que eu estudei, que é o Timothy Mark, ele falava exatamente desses caras aí, do pessoal das antigas. E daí eu pensei assim, cara, eu vou estudar isso aí também. Daí eu entrei num buraco de minhoca ali, rabbit hole, sabe? Um buraco de coelho, não sei como é que se fala isso. Eu comecei a pegar um cara, daí li sobre ele, esse cara recomendava outro cara que recomendava outro. Daí eu comecei a ler e estudar. E daí eu li, 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 li e não aplicava nada. Até que um dia eu falei, cara, eu vou testar isso aqui. Daí eu testei e fiz um anúncio lá que me deu um ROG de 250%, um afiliado. Daí eu achei que eu tava rico. Eu investi aqui em 50 reais por dia, vendia 300 pila por dia. Daí eu pensei assim, meu Deus, cara, 300 reais por dia é muito dinheiro. E, enfim, daí esse foi o meu começo, assim, mais ou menos. Aí depois teve várias outras coisas aí que aconteceram nessa história. Mas o meu começo, assim, foi com isso daí. Isso em 2014, tá? Então faz tempo. Mas foi legal. Esse foi o seu primeiro, primeira vez, assim, na vida que você colocou um anúncio pra rodar. Você assistiu o curso, entendeu mais ou menos como funcionava e colocou esse anúncio, começou a vender. Tipo, de primeira você já conseguiu ter um resultado ou não? Não, não. Na verdade foi assim, eu peguei, eu comecei a estudar e daí eu criei um anúncio e ele até vendeu, mas, cara, é que assim, na época eu não sabia nem fazer tráfego. Então eu criei uma campanha de cliques no site, não era nem conversão. Uma campanha de cliques mesmo. Daí eu mandei clique ali, aí eu gastei 200 reais, saiu uma venda e eu pensei, meu Deus, consegui vender. Essa foi a minha primeira venda de fato. Só que eu ainda não tava tão profundo, assim, na copy. Aí depois eu tinha desistido de ser afiliado pra fazer outras coisas, mas eu percebi, assim, que eu tinha um, assim, que esse meu estudo tinha me dado algum conhecimento a mais quando eu fui num evento de afiliados aqui na Palhoça, que é uma cidade vizinha aqui de Florianópolis. Aí tinha um evento ali, eu fui lá e no evento eles meio que fizeram um testezinho, que era assim, cara, junta aqui em cinco grupos e aí vocês começam a falar headlines ali e depois a gente vai falar headlines lá na frente e vamos ver quem clica. Aí eu falei uma headline, eu lembro que o pessoal começou a falar headlines assim e eu tava escutando e eu pensei, cara, que merda é essa? Você tá falando sério? Você não pode tá falando sério. Que porra é essa, mano? E os caras falam umas headlines completamente horríveis, assim, sabe? Zoadíssimas. Coisa de slogan que tu vê na televisão, sabe? Eu não sei nem que slogan falar porque eu não tenho... Tipo, o Mercedes-Benz, sabe? É, the best or nothing, o melhor ou nada, da Mercedes-Benz. É uma coisa assim. Eu pensei, cara, vocês não tem noção do que vocês estão fazendo. Só que eu pensei, né? Obviamente eu não falei, eu não tinha resultado nenhum pra falar aquilo ali. E tinha alguns caras ali que já tinham resultado legal. E daí eu peguei e eu falei a minha headline, o pessoal me olhou estranho assim. Só que na hora do teste, que ele botou lá na frente, a minha headline ganhou. E aí eu pensei assim, cara, calma aí. Eu sei alguma coisa. Essa montura de livro aqui que eu li, serviu pra alguma coisa. Porque, olha só, deu resultado. E daí... Você lembra qual foi a headline? Sim, eu copiei a headline de um... Na verdade, eu roubei a headline, que era do... Do Max Sockenheim, alguma coisa assim o nome dele. Não lembro exatamente qual era. Ou se a pronúncia tá certa ou não. Que ele tinha um anúncio de jornal, que era assim... Você comete esses erros em inglês? E daí ele... É um anúncio clássico, clássico, clássico. E daí o cara que tava ali no meu grupinho tinha um curso de inglês. E eu peguei e falei isso daí. Eu falei, cara, você comete esses erros em inglês? Porque eu sabia que era uma headline validada. E isso é um pensamento que eu tenho muito na minha cabeça, sabe? Usar coisas que já foram validadas por outras pessoas. Sem querer inventar, fazer rolo. Tomar a abordagem mais certa possível pra ter o sucesso. Então isso é uma coisa que tá muito latente na minha cabeça, entendeu? Então se eu puder adaptar uma headline que foi vencedora, eu vou fazer isso daí. Porque eu não quero ficar criando... Porque eu não tenho ego, entendeu? Eu não quero... Ah, eu sou um copywriter foda. Não. Um copywriter bom é um copywriter que vende. E é por isso que tem... Que todo copywriter que presta, ele vai ter um swipe file ali. Que é um conjunto de copy. Porque ele meio que pode consultar aquilo ali de tempo em tempo pra poder pegar alguma ideia, alguma headline. E daí tu criar a partir daquilo ali, né? Então geralmente os copywriters bons são assim. Eles ficam meio que um roubando os do outro ali. Obviamente eles não copiam 100% na íntegra porque aquela headline já foi usada. E não vai ser tão efetiva. Mas eles pegam o elemento de várias headlines de sucesso, juntam tudo e criam uma nova. Nesse processo... Pode mandar. Manda bala. Não, tá. Só pra responder a pergunta ali. Daí, cara... Eu peguei e nesse primeiro anúncio que eu fiz aí não deu certo. Tipo, ele vendeu e tal. Só que a minha conta tinha sido bloqueada. Porque eu tava mandando anúncio pra uma página de vendas lá. Eu não sabia nem direito o que eu tava fazendo. E daí depois que eu comecei a estudar... De fato, um pouco mais essa parte de tráfego, que também é muito importante, tá? Aí sim. Daí a segunda vez que eu fui tentar, daí foi uma paulada. Daí eu não sabia o que fazer também. Daí eu ficar investindo 50 reais por dia ali ganhando dinheiro. Porque eu não sabia se eu escalava ou se não escalava. Eu só sabia que tava funcionando. E daí eu resolvi deixar assim. Isso foi quanto tempo depois que você começou a estudar copy? Você falou que você começou em 2014. Esses primeiros resultadinhos que você teve, foi depois de quanto tempo? Cara, então... Eu comecei a estudar em 2014. Daí, mais ou menos depois de uns seis meses aí, eu fiz essa minha primeira venda. Mas é porque eu tava na França ainda, entendeu? Aliás, seis meses não. Uns oito meses, talvez. Aí, eu comecei a estudar mais sobre marketing digital. Eu cumpri alguns cursos. Eu fui daí nesse evento que eu te falei. Lá eu conheci o Alan, que hoje em dia é meu sócio. E o Alan já tinha um negócio. Ele já faturava múltiplos seis dígitos por mês. E daí eu cheguei lá pra ele e falei assim. Cara, tua rede lá não é uma merda. É uma merda. É horrível. E na cara dele, assim. Eu sem resultado algum falei isso daí. Daí ele falou assim. Ah, é. É, eu concordo com o Tigo. Me mostra aqui porque que é deu. Eu comecei a conversar com ele. E eu fui trabalhar pra ele de graça. Então, eu comecei a fazer alguma copyzinha ali pra ele. Só que eu não tava, eu anunciando. Eu não era afiliado, não fazia nada. Eu só fazia copy pra outras pessoas. E minhas copies vendiam. Então, o Alan chegou a escalar com copies minhas, assim. Acho que ele chegou a faturar múltiplos sete dígitos, tá? Com as minhas copies. Ou pelo menos com o criativo que eu fiz. Porque eu lembro que eu vi ele rodando. Só que quem entende marketing direto sabe que a oferta é muito mais importante. Ele tinha uma oferta muito boa. E daí, o sucesso veio majoritariamente por isso. Mas a copy funcionava. E depois que eu trabalhei pra ele, eu comecei a ver que não era ciência de foguete que ele tava fazendo. Não era impossível. Não era como uma cirurgia no cérebro, sabe? Era só fazer o textozinho, botar a imagenzinha e a hora o tráfego ali acabou. E daí... Só que eu não tinha grana. Então, eu... Eu falei com o meu professor de Engenharia Mecânica lá e falei assim, cara, eu quero o melhor estágio que tu tens aí. E eu ganhei muito dinheiro. E fazer mestrado. Só que eu menti pra ele. Então, eu queria fazer mestrado. Eu queria ganhar dinheiro e investir tudo em Facebook Ads. E daí eu achei um estágio na Suíça. E daí eu fui lá pra Suíça, na Universidade do Einstein. E daí eu ganhava... Acho que uns mil e oitocentos francos suíços por mês. Mais ou menos. E deve dar uns seis mil reais, sete mil reais. Não sei quanto que tá o franco suíço hoje. Mas naquela época eu estudei. E eu fiquei na Suíça mais uns seis meses ali estudando. E eu parei de ser afiliado. Por quê? Porque eu tinha medo que minha conta fosse bloqueada de novo. Eu resolvi criar uma agência de vídeos animados. Que deu certo ali. Eu vendi uns três, quatro vídeos. Mas aí eu peguei. E eu vi que eu não ia conseguir escalar até onde eu queria. E eu voltei a ser afiliado. E aí sim eu tive esse resultado aí que eu te falei. Desse anúncio que eu investi a 50 reais. E vendi uns 300, 250, por aí. Só que esse período... Por exemplo, tá. Em 2014. Metade dos mil... Aliás, no final de 2014 eu conheci a Copyright, o mercado digital. Aí comecei a estudar. Fiquei em 2015, ali e meio, estudando. Aí fiz uma venda. E trabalhei como Copywriter Freelancer. Aí em 2016 eu fiz a mesma coisa. Continuei com esse trabalhinho. Aí em 2017 eu pensei, cara, agora eu tô pronto. Eu consigo eu mesmo fazer. Então foi um processo extenso, entendeu? Eu não cheguei já tocando a cara ali. Eu fui bem... Eu não diria demorado, tá. Porque eu tava evoluindo. Só que eu não tava evoluindo na direção que eu queria. Eu não sabia muito bem o que fazer. E eu não tinha dinheiro também. E em 2017 eu comecei a ganhar grana com o meu trabalho. E eu comecei a investir. E daí foi aí que, de fato, eu tive resultado. Então, em tempo, cara, demorou uns dois anos, assim. Porque eu voltei da França na metade de 2015. Então eu voltei... Então, tipo, na metade de 2015 até 2016, tem seis meses. Depois mais de um ano até 2017. Então foi, sei lá, mais ou menos um ano e seis meses aí pra eu começar... Pra eu, de fato, começar a ter esses resultados melhores, assim. E daí foi isso, assim, no princípio. Bem da hora. Bem foda. Depois que você pegou... Descobriu o copywriting, né? Pelo jeito que você se encantou e começou a meio que bitolar nesse conteúdo, né? E toda essa literatura que você fez... Tipo, cara, você pegou desde os primórdios, assim, o Cláudio Hopkins até foi embora? Ou você pegou um ou dois livros? Como que foi? Cara, tu usasse a palavra certo, tá? Bitolado. Sabe o que significa bitolado, Rodolfo? Cara, eu acho que não. O bitolado é assim... Meio fanático, assim, eu diria. É. Tipo, sabe quando tem o trilho do trem? Tem o trilho do trem e daí ali tem um negócio que é chamado de bitola. Que é uma coisa que não deixa o trilho ir pros lados. Então, quando tu fala que é bitolado, é que tu tá no trilho do trem e tu só vai reto. E era exatamente isso que eu tava, velho. Eu tava bitolado. Porque, nossa, é isso que eu digo, né, velho? É muita sorte. Porque eu botei lá no... Esse cara do curso lá, o australiano. Ele falou assim, tem um cara chamado Gary Halbert e tal. Daí eu pensei, Gary Halbert? Vou pesquisar. Aí eu escrevi Gary Halbert. E eu caí no site que é o The Gary Halbert Letter. Não sei se vocês conhecem esse site aí. Sim. Sim. Ele tinha umas... Um site bem bom. E daí eu lembro que eu li assim, ele falou. Ele também é um co-prat, né? Então ele não é tanso. E ele escreveu a headline assim, cara, se tu aprender isso aqui, tu nunca mais vai precisar... Vai se preocupar com o dinheiro na tua vida. E eu, no auge dos meus, sei lá, 22 anos, pensei, caramba, mano. Eu nunca mais vou me preocupar com o dinheiro na minha vida. Eu vou poder fazer o que eu quiser. Aí fechou. Aí tava vendido já na hora ali. E daí eu comecei a estudar, estudar, estudar e ler tudo que eu podia achar, desde que fosse de pessoas acreditáveis. E por que que é importante esse negócio de pessoas acreditáveis? Porque tem muito conteúdo. Então se eu estudar tudo de tudo, ferrou. Então eu queria estudar pessoas que tivessem, de fato, relevância aí. Que fossem, de fato... Enfim, essa é a galera mais original. E daí ele falava isso lá, cara, pega os livros de marketing que tem aí e queima tudo. Tem que estudar esse aqui, ó. Ele citou os nomes. Aí Claude Hopkins, Robert Collier, Eugene Schwartz, Gary McVenga, Victor Schwab. Aí o Joe Cabo lá, que era o cara do Lazy Man's Way to Riches. E daí ele foi falando um monte de autores ali. Eu fui pesquisando tudo. E daí eu pesquisava, vi o que ele fez, li a história dele. E daí, cara, eu gostei tanto desse negócio que eu meio que me encontrei, assim. E daí eu comecei a estudar muito, muito, muito. Aprender todos os... Até a história do negócio em si, sabe? Como começou, o que aconteceu, como que se desenvolveu isso daí. E daí eu... Foi isso que tu falou, a palavra é bitolado. Eu estudei muito, muito, muito e ainda estudo, tá? Todo dia eu acordo. Tá aqui do outro lado, ó. Do meu lado aqui. Eu acordo, eu pego uma folhinha dessa daqui, que eu tenho aqui. Aí eu copio um anúncio à mão, entendeu? Não sei se tá pra ver aí. Eu copio à mão, todo santo dia eu faço isso. Pra eu enfiar, soldar na minha cabeça o que esses caras do passado aí fizeram. E daí foi isso. E esse nível de dedicação aí que me permitiu meio que entender um pouco de tudo, assim. Então, eu comecei lá no começo, por exemplo, com os três fundadores, né? Dessa escola aí de copywriting, que é o Albert Lasker, o John Kennedy, não o presidente, tá? É John A. Kennedy, não o John F. Kennedy, que é o presidente. E o Claude Hopkins. Aí eu comecei a ler sobre eles ali. O John A. Kennedy tem um livro chamado Reason Why Advertising, que é um livro bem interessante. É o estilo de propaganda que a gente usa até hoje. Que basicamente a gente dá motivos pra pessoa comprar. E aí o Claude Hopkins, ele meio que... Ele era copywriter também. Ele juntou isso daí no livro dele, no Scientific Advertising, que vira um clássico do copywriting. Tanto que o David Ogilvie, que... Bom, todo mundo deve conhecer quem é o David Ogilvie, mas ele é o cara da ONG Vegan Matter, que é uma das maiores agências de marketing do mundo. Ele tem vários livros também. E ele falava assim, cara, pra tu trabalhar na minha agência, tu tem que ler o livro do Claude Hopkins sete vezes. Se tu não lê ele sete vezes, tu não pode trabalhar aqui. Então, esse era o quão referência esse livro era, sabe? E no livro ele falava assim, o Claude Hopkins ele abre assim, a lead do livro. Cara, chegou uma época que a propaganda não é mais ficar adivinhando. Agora é ciência. Nós temos resultados científicos, tal, 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 tal. E ele explica como que aquilo ali é uma ciência que tu pode medir. E eu, cara, eu sou engenheiro. Eu trabalhava num laboratório. Eu ficava medindo essas porcarias, mano. Ó, tipo, eu trabalhava com soldagem. Eu soldava ali, cortava o negócio no meio e olhava no microscópio. Olha só, se tu fizer esse aí, acontece tal coisa. Se tu fizer isso, acontece tal coisa. O meu trabalho de conclusão de curso era pegar um fio de 0,2 milímetros de diâmetro, colocar ele assim e soldar ele. Cara, é um rolo do cacete, mano. Mas tinha que medir muito, tinha que entender muito de matemática, sabe? Coisas analíticas ali. E daí eu pensei assim, meu Deus, mano. Eu posso usar todo esse conhecimento aqui, em vez de ficar soldando fio, fazendo besteira. Eu posso ganhar grana. É sério, eu pensei isso daí. E daí eu fui, velho. Em vez de ser engenheiro, eu fui virar copywriter. Dava muito mais dinheiro. Cara, que foda isso, mano. Nossa. Você acha que é válido ser meio analítico, assim, pra copy? Cara, com certeza. Eu acho que é extremamente válido. Porém, tu tem que ter uma pegada de... Tem que saber o que mexe com as pessoas também. Tu não pode ser o cara mais analítico do mundo. Porque senão tu não vai ter esse feeling, sabe? E tem a parada que a galera fica falando que tem que ser mais criativo, né? Mais... É, não recomendo... É, cara, mais ou menos. A criatividade, ela é muito importante. Só que a criatividade, ela é função da pesquisa. Então, se tu não pesquisar pra caralho, tu não vai ser criativo. Não tem choro. Não existe essa de tu ficar paradinho, assim, e bonitinho, assim, aqui, e de repente, pá, cai um... Deus te abençoa ali, não sei, e de repente sai uma headline na tua cabeça. Não, você tem que pesquisar um monte, alimentar o teu cérebro, e daí, sim, tu vai conseguir extrair alguma headline dali. E como que faz pra pesquisar de uma maneira boa, eficiente? E no analítico, criando um processo de pesquisa forte, pra tu pegar e conseguir juntar essas informações que tu precisa. E também, é... e daí criar tua headline. E também que, assim, a cópia, ela não é escrita. A cópia, ela é montada. Já brincasse de Lego, Rodolfo? Ou não? Já, claro. Sabe Lego? Então, cara, Lego, tu pega ali a cabecinha do boneco, coloca ali no Lego. Pega o negocinho, pega a pecinha, vai colocando, né? Pecinha por pecinha, e no final tu cria um carrinho, alguma coisa. Cara, a cópia é exatamente a mesma coisa. É um Lego. Tu tem que pegar a headline, aí tu vai colocar a headline em cima da tua lista, aí tu vai pegar a lead, vai colocar em cima do teu argumento de vendas, e aí tu vai construindo. Aí ali tu vai colocar isso, vai colocar aquilo. E daí, pra tu ter essa visão, sabe, de, cara, como que eu vou montar isso aqui? Como que eu vou projetar isso aqui? Eu penso em projetar. Assim que eu penso. Como que eu vou projetar essa cópia aqui, pra ela encaixar certinho no mercado, eu conseguir pegar a atenção da galera, construir o interesse ali, e depois jogar a galera pra minha mensagem de vendas, que vai convencer a pessoa a comprar. Aí eu faço isso aqui, uma maneira analítica. Eu analiso como que tá o estado do mercado e construo uma cópia com base naquilo ali. E aí, obviamente, entra a criatividade, mas eu tento eliminar a criatividade do processo. Só que tem. Não tem como não ter, né? No final tu vai ter ainda que sentar, olhar a página ali e começar a escrever. Isso vai acontecer, necessariamente. Porém, isso não é previsível. Então, porra, como é que eu vou montar um processo disso daí? Não posso chegar pro copiado e falar, ó, senta e escreve. Eu até posso, mas não vai ser uma coisa muito eficiente, né? Então, a melhor coisa é tu ter processos muito bem definidos, processos analíticos. Pra quando o cara chegar na parte criativa, ele já tem tudo que ele precisa ali pra escrever. Uma dica prática aqui. Cara, antes de tu escrever, saiba exatamente o que tu vai escrever. Tem um documento ali, descrevendo todas as pecinhas do Lego. Qual que é a minha promessa? Qual que vai ser os benefícios? Como que esses benefícios são na forma dimensional e na forma emocional? Quais são os elementos de prova que vão provar que esses benefícios, de fato, podem ser entregues? Qual é o tema unificador, ou a chamada Big Idea que todo mundo tá falando, que vai unificar tudo isso daí pra que tu crie uma mensagem que seja coesa e seja fluida? Como que o mercado vai poder... Aliás, quais são os possíveis temas que o mercado tá absorvendo ali, que tá em alta? O que os competidores estão falando pra tu não falar? Então, se tu montar uma checklist dessa daí, que é o que eu faço, tá? Eu tenho uma checklist que, cara, deve ter umas 15 páginas, 20 páginas de checklist assim. É só a checklist sem estar preenchida. Aí, monta isso daí e aí na tua pesquisa tu preenche essa checklist de caba-rabo. Tu vai ter esse documento gigante, aí tu deixa esse documento do teu ladinho aqui e aí tu começa a escrever. Aí tu manda a bola. Daí, cara, tu vai ver que assim, ó, eu consigo escrever uma carta de vendas em dois dias. Desde que eu tenha todo esse resto aí. Entendeu? Que é o que demora mais. Sim, exatamente. É 80% do trabalho criar esse documento, essa pesquisa. E escrever é só tu meio que traduzir aquelas informações ali pra uma linguagem que o prospect vai entender e comprar. E quanto tempo você gasta numa pesquisa, geralmente? E é você mesmo que faz a pesquisa também? Cara, depende. Eu tenho uma equipe agora de quatro copywriters. Então, elas fazem as pesquisas delas ali, são quatro meninas. E eu faço, eventualmente eu faço as minhas, mas agora, no momento, eu não tô mais fazendo tanto. Porque eu tô mais administrando o negócio e treinando elas. Então, agora eu tô meio que copy chief o nível ali. Que eu leio as copies, escrevo uma lead ou outra, reviso, não feedback. Mas a maioria das copies de trabalho manual, quem tá fazendo são elas. A pesquisa, de fato, cara, acho que é muito dividida por projetos, sim. Então, quem tá... Por exemplo, uma menina que trabalha comigo é a Ana, por exemplo. A Ana vai fazer uma pesquisa pra um produto no início de dores articulares. E a gente tem um ingrediente que é o colágeno UC2. Que ele, basicamente, ele repõe ali o líquido sinovial, que é um líquido da articulação. E faz tu sentir menos dor. Aí, beleza. O que ela precisa fazer, então? Ela vai ler sobre o produto, vai ler sobre todo esse negócio aí. Vai trazer um documento. Eu vou analisar o documento com ela. E eu vou ver, cara, isso aqui dá pra usar, isso aqui também, isso aqui é bom. Porque tem horas que vem umas coisas que não são nada a ver, sabe? E daí a gente faz esse ajuste fino e ela consegue criar mensagens de vendas a partir disso daí. Então, eu dou uma ajudinha ali, mas eu não faço 100%. Porém, quando eu tava fazendo... Recentemente, eu fechei uma parceria com uma indústria aqui. Pra vender uns produtos ali de extrema qualidade. São produtos que eles não são nem destinados ao público normal. São destinados a clínicas de estética. Que são cremes ali. E daí eu pensei, cara, eu vou pegar essa galera da clínica de estética aqui e vou... Esse produto aqui e vou jogar pro público normal. Que é um produto que ele... A princípio, eu achei que ia ser uma... Que é uma ideia boa. Enfim, por ele de motivos. Aí sim, eu fiz a pesquisa. Eu pesquei todos os ingredientes, todos os ativos. Aliás, que tem ali, né? Que a gente chama de ativo. Pesquisei as embalagens, como funciona, de onde vem o negócio. Aí eu descobri. Por exemplo, um ingrediente lá é o Super Ox C. Que é uma vitamina C. Que é uma frutinha que é lá da Austrália. É chamada de Cacadu. Essa frutinha aí, ela tem 100 vezes mais vitamina C que a laranja. E aí são coisas assim. Tu vai investigando ali. Coloca o teu chapéu de detetive. E vai pesquisar. Vai descobrir o que é. De onde vem. Como funciona. O que acontece. Só que é importante ter essa checklist, entendeu? Porque se tu não tiver. Cara, tu vai ficar pesquisando infinitamente. Se tu tiver checklist. Se tu souber o que que tu tá procurando. Quais são os bloquinhos que tu quer da tua copy. Aí tu consegue fazer uma pesquisa direcionada. Daí é muito bom isso daí, sabe? Eu sou muito fã de checklists. Tem templates assim, sabe? Não tem templates, mas outlines, digamos. O que que falar, quando falar. Coisas assim. Eu uso muito isso daí. Cara, e por você que criou esse checklist. Teve alguma inspiração? Alguém mais específico que você se inspirou na hora de criar? Cara, então. De certa forma eu criei. Mas a inspiração veio desses caras aí. Dessas lendas do copywriting. Então, por exemplo. Nos Estados Unidos tem um copywriter que tá vivo. Ele tá bem velhinho, mas ele ainda tá vivo. Que é o Gary Benswenger. Não sei se vocês já escutaram falar sobre ele. Sim, já. Ele é um cara... Ele é sensacional. Ele é um rapaz assim que... Aliás, ele não é mais um rapaz. Ele já é um senhor. Mas ele... Assim, se tu escreve uma copy, tá? Aliás, de cada quatro copies que tu escreve. Uma delas. Tu consegue bater o controle. Ou seja, tu consegue vencer a copy que tava lá antes. Que era a melhor copy. Tu é um copywriter foda. Então, tu já é bom. Esse cara batia o controle sete vezes em cada oito tentativas. Então, ele era uma lenda. Ele era assim. Era tipo o Neymar, sabe? Aliás, o Neymar não. Ele era o Messi. Então, ele era um monstro. Ele pegava a caneta ali e fazia... E daí, a arma secreta dele... Ele tem um seminário chamado Bencivenga 100. Que é um seminário que ele deu pra 100 pessoas lá em Nova York. Em 2005, acho. Não lembro quando é que foi. Eu sei que ele cobrou 5 mil dólares. Que era o seminário que ele deu pra tu... De aposentadoria. Ele ia se aposentar. E ele fez o seminário pra compartilhar os segredos dele com a indústria. E lá, ele falava sobre essa checklist de pesquisa e mostrava qual era a checklist dele. Eu pensei, meu Deus. Top. Eu peguei e copiei a checklist dele. Só que eu tirei várias coisas que não eram aplicadas pro nosso mercado aqui. Adicionei várias outras coisas de outras checklists de outras pessoas que eu achei interessante. E no final, eu criei uma checklist bem completa. E daí, basicamente, funciona assim. A primeira coisa é tu investigar o teu produto. Então, tu vai saber tudo sobre o teu produto. Como é? Qual é a cor? Isso, aquilo. Quais são as features que ele tem? Quais são os benefícios? Qual que é a história dele? Tem alguma coisa interessante sobre ele? Aí, depois, tu vai investigar o teu mercado. Que deu prospect. Enfim. Tem várias... Eu não lembro das perguntas agora. Mas tem um monte de coisas ali. Mas, basicamente, tu vai entender o estado do mercado. Depois, tu vai investigar a tua competição. Depois, tu vai mostrar... Tu vai investigar elementos de prova. Para toda a tua carta de vendas. Desde o começo até o final. Então, para os benefícios também. Mas, principalmente, prova. Para tu poder abrir a tua headline para uma prova. Então, por exemplo. Em vez de tu dizer assim, como emagrecer. Tu pode dizer assim. Nutricionista que perdeu 30 quilos. Ensina como emagrecer. Tu colocou um elemento de prova ali. Que é esse nutricionista. Também tem a especificidade dos 30 quilos ali. Então, eu procuro por coisas assim. Para eu poder dar mais credibilidade para a minha headline. Por que eu faço isso? Porque os nichos que eu trabalho são nichos muito competitivos. Então, são nichos bem sofisticados. Então, eu preciso ter essas provas aí. Se não tiver prova, é complicado. Aí, eu pesquiso a prova. Aí, depois disso, tem... Não sei se eu já falei em investigar a competição. Descobri o que o pessoal está falando. Mas tem isso aí também. Legal. É, eu vejo o que a competição está dizendo. Para eu justamente não falar o que eles estão falando. Então, se está todo mundo falando assim. Como emagrecer 10 quilos. Eu vou falar como emagrecer 20 quilos. E se está todo mundo falando como emagrecer... Como rejuvenescer tomando colágeno. Eu vou falar assim. Como rejuvenescer tomando colágeno orgânico. Que é o orgânico que funciona por causa do motivo X, Y, Z. Então, eu tenho que entender o que eles estão falando. Para eu poder falar uma coisa diferente deles. E se eu conseguir ir contra eles. Talvez seja ainda melhor. Desde que eu tenha, de fato, propriedade para fazer isso. E daí, eu... Aí, depois... Eu acho que a pergunta que tem lá... Aliás, a exceção é... O ponto de entrada da mensagem de vendas. Que eu vou ver sobre os níveis de consciência e sofisticação do mercado. E o que eu poderia falar ali para poder entrar no mercado. Ou seja, para poder abrir uma conversa com o mercado. Qual que é o ponto de contato que eu vou meio que... Imagina que o mercado... Que aqui em cima de mim... Não sei se vocês estão vendo aqui, tá? Mas em cima de mim aqui, imagina que tem um rio. Todo mundo que está vendo podcast aí. Olha para cima e imagina que tem um rio passando em cima da sua cabeça. E é um rio cheio de dinheiro. E o que que é isso? São as transações de cartão de crédito que estão acontecendo agora. Então, enquanto a gente está conversando. Tem muitas pessoas aí comprando coisas. Comprando, sei lá, televisão, suplemento. Produto Vagabundo da China aí. Essas coisas aí que a galera compra na internet. E o teu trabalho é pegar, colocar um canudinho ali. Nesse rio. Que movimenta trilhões. E pegar um pouquinho desse dinheiro para ti. Esse é o trabalhinho. Colocar o canudinho ali no rio. E deixar pingar um pouco de dinheiro aqui na tua mão. Eu penso, beleza. Qual que é o meu canudo então? O que que eu poderia colocar ali? Que ia furar o mercado. E eu ia conseguir conversar com o mercado. E pegar um pouco de dinheiro. E daí, é por isso que é tão importante fazer essa análise. Para tu saber o que que... Porque se não tiver atenção. Não adianta que tu vai escrever depois. Aí a tua cópia, ela pode estar escrita até em grego. Que ela nunca vai ser livre. Em primeiro lugar. Então, não... Tanto faz, sabe? Então, eu tenho uma sessão só para estudar aí. Para descobrir qual que é o ponto de entrada no mercado. Que vou conseguir atenção. E vou conseguir chamar a galera. Para ler a minha mensagem de vendas. Depois eu tenho uma sessão para oferta. Para eu saber exatamente qual que é a oferta que eu estou... Que eu estou vendendo. E por oferta, eu não quero dizer preço, tá? Oferta é preço, mais garantia, mais bônus, mais termos, condições. Parcelamento. Enfim. Tem várias... Basicamente tudo que a pessoa recebe em troca do dinheiro dela. Isso daí é uma das coisas mais importantes que tem. E quão importante é, tá? Em marketing direto, a gente diz que 40% do sucesso da campanha vem da oferta. 40% vem da lista. Que é, basicamente, a pessoa que está vendo. Seria o tráfego. E só 20% vem da copy. Então, a copy é a coisa que menos tem influência ali. Só que, geralmente, os copywriters, eles acabam meio que definindo também o tráfego e a oferta. Porque o tráfego vai depender do que tu escreveu ali, né? Se tu falar como emagrecer, aí vai vir muito... Vai vir a galera de emagrecer. E a tua oferta, geralmente, cria os copywriters também. Então, no final, o copywriter acaba tendo muita responsabilidade nesse processo aí. Caso ele faça sozinho. E a oferta, como eu falei, é 40% do sucesso da campanha. Então, ela tem muito bem pensado. Eu tenho campanhas, cara, que só de trocar oferta, o ROA se quadruplica. Então, olha que loucura, sabe? Tô trocando detalhezinhos, assim, sabe? Isso é um ponto de alavancagem muito grande. Que são essas pequenas mudanças que tu faz, que elas têm resultado completamente diferente. Então, por exemplo, no meu negócio de dropshipping, quando eu lançava ele, eu colocava o marcap lá nos produtos, né? Tipo, eu comprava o produto por 10 reais e vendia por 30, 40, coisa assim. Cara, se eu comprava um produto e eu vendia ele por 30, me dava o ROAS, sei lá, de 1.5. O ROAS zoado. Se eu vendia por 50, me dava o ROAS de 7. Então, olha que loucura, sabe? Só trocando o preço ali, que eu não trocou nem garechinha nem nada, já dava um resultado absurdo. Ou testar uma oferta BOGO também. BOGO significa buy one, get one. Compre um, ganhe um. Então, cara, comprasse uma caneta, ganha uma de graça. Compreu duas, ganha duas de graça. Eu testava essa oferta aí também, essa oferta BOGO, contra uma oferta normal, da pessoa comprar só um produto. E no final a pessoa pagava a mesma coisa pelo produto, sabe? Tipo, sei lá, eu vendia uma caneta por 20 reais, ou eu vendia uma caneta por 40 reais, e a pessoa ganhava uma caneta de graça. Então, no final era a mesma coisa. E só de tu fazer essa troca aí, já dá um resultado completamente diferente também. Então, é importante tu planejar qual que vai ser isso daí. Pra tu lançar a campanha, ou o mais importante é tu já lançar a campanha com várias ofertas diferentes, pra tu poder ver qual que vai funcionar melhor. Só que a gente tem que planejar as ofertas, né? Se vai ser uma oferta BOGO, ou se vai ser uma oferta, não sei, uma oferta que tem um desconto linear ali, ou enfim, tem vários tipos de ofertas. Daí eu penso muito bem qual que é isso daí também. E, cara, eu acho que é isso. Basicamente eu cubro tudo o que eu vou precisar pra fazer uma mensagem de vendas. Seja ela, sei lá, um anúncio no Facebook, uma carta de vendas, um webinário, qualquer coisa aí que necessita ser escrita, né? Que é uma mensagem de vendas, eu consigo tirar dessa checklist e criar alguma coisa com base nela. Então, assim, é uma ferramenta sensacional. Recomendo 100% pra todo mundo. Galera, o link pro checkout do checklist tá aqui na descrição. Ele vendeu tão bem o checklist que tá todo mundo interessado agora, certeza. Cara, muito, não, demais. Se puder mandar aí, João, abrir pra gente depois. Cara, eu posso mandar uma versão, eu posso mandar uma versão sim pra audiência de vocês aí. Eu posso criar uma aqui, eu vou tirar algumas coisas que são do meu negócio e daí eu posso mandar pra vocês. Fica de bônus aí pra galera que assistiu o podcast. Pô, me cobra lá no WhatsApp, tá bom, Rodolfo? Fechou, fechou. Obrigado pela descrição aqui, mó legal. Ô, João, como funciona hoje o seu negócio? O que é a Neolife, né? O que vocês vendem, atuam? Porque eu vi que é bastante coisa e é muito expressivo o faturamento dela. Como que funciona hoje o seu negócio? Cara, então, atualmente como é que funciona? A gente começou e quando eu comecei, tá, em 2018, acho, é, 2018, no começo ali, o que eu queria? Grana. Então, eu tinha um funil de vendas ali, que basicamente esse funil, ele me dava, eu vendia um produto com ticket mais de 440 reais, com um CPA de 25 reais. E aí, tu imagina a lucratividade disso daí, sabe, em escala, tá, em escala. Então, eu fazia 200 vendas por dia com isso daí. E daí eu pensei assim, mano, só que assim, eu não sabia de nada, eu não sabia se o produto era bom, eu não sabia se aquilo ali de fácil entregava o que eu tava prometendo, eu não sabia de nada. Só que a minha meta era o quê? Era ganhar grana, eu sabia que o produto era pra aquilo ali, sei lá, tipo uma vitamina. E, imagina, tá, uma vitamina que aumenta a imunidade. Então, eu sabia que era aquilo ali, que era um colágeno, então ele ajudava a pessoa a rejuvenescer. Mas eu não sabia se o produto era bom ou se não era, e sinceramente, eu não ligava muito pra isso. Porque eu não tava, na época, de ligar pra isso daí, eu queria grana, eu queria vender, eu não tava vendendo farinha, não tava machucando as pessoas, então eu ia pegar e vender igual, independente se o produto ali é pior do que o produto prim ou não, sei lá. Depois eu fui descobrir que o meu produto era um produto bom, mas eu não sabia naquela época. E, por causa disso daí, dessa falta de conhecimento do produto, assim, eu me especializava, aliás, a Neolife se especializou muito em marketing. Então, cara, a gente não tinha uma equipe de desenvolvimento de produto. A gente falava com a indústria e falava assim, cara, o que que funciona pra esse nicho aqui? Me dá três opções. Daí o cara falava, olha, sei lá, pra tu, pra rejuvenescimento, tu pode passar esse cremezinho aqui, que tem ácido hialurônico, ou tu pode tomar colágeno, ou tu pode fazer mais isso aqui. E daí eu falei, tá. Daí eu pegava os produtos ali, eu ia na documentação científica, via qual que era o produto que tinha a maior documentação científica possível, porque a partir dele eu ia poder fazer a maior promessa possível. Olha como é analítico o negócio, entendeu? Eu não tô tendo brigadinha. Cara, tem o produto, qual que é o artigo científico que vai me dar a maior prova social pra ele? Lá vai eu, lá atrás do artigo. Aí, tá, daí eu comecei a vender esse colágeno aí, e vendendo ele eu percebi que, aliás, só que como eu não tinha uma equipe de desenvolvimento de produto, a gente ficou muito bom em marketing, a gente começou a vender, 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 e a gente pensou assim, cara, já que a gente tá atuando nesse nicho aqui, vamos atuar em outros nichos também, outros nichos que a gente pode usar o mesmo modelo de negócios. Então, a gente começou a vender tudo que tu pode imaginar. Vendemos, sei lá, panela, vendemos fita pro pessoal colar coisa na parede, vendemos vitamina C, vendemos cremes anti-rugas, vendemos até hoje cremes anti-rugas, vendemos pílula pra diabetes, de cromo, zinco e inulina, outro negócio lá. A gente vende colágeno, então, basicamente, a gente vende problemas, soluções pra problemas urgentes. É importante esse negócio de problema urgente, que não é um problema, tipo assim, não é um negócio que, ah, vou vender um curso de costura. Não, velho, tô vendendo um negócio pra pessoas que têm dores nas articulações. Tô vendendo colágeno do tipo UC2. Ou eu tô vendendo coisa pra quem tem rugas. Quer dizer, eu vendo colágeno do Verisol, que é um colágeno que ele serve pra isso. E daí, basicamente, é isso. A gente conseguiu criar essa máquina de vendas, onde a gente cria essas mensagens de vendas pra vários nichos. E daí a gente consegue ficar vendendo esses produtinhos aí. E daí, assim, se tu vender num nicho só, tu até pode ter uma escala legal, se tiver uma boa cópia ali. Só que tu tem muito risco, né? Porque se aquele nicho parar de vender, ou se acontecer alguma coisa, se ela tem algum problema com um funcionário que sai que sabe vender aquele produto, ou, não sei, N problemas aí que podem acontecer. Ou seja, tu vai ter uma fonte de renda só. Se o Facebook bloquear tua conta, por exemplo, aí ferrou. Então a gente começou a diversificar esse risco. A gente tá indo pra várias mídias diferentes. Aliás, a gente foi pra várias mídias diferentes, com vários produtos diferentes, de forma que a gente vai ter vários produtinhos vendendo alguma coisinha ali, e no final dá um faturamento grande. E aí, cara, o que a gente faz basicamente é isso daí, tá? Nesses últimos tempos aí. Só que a gente começou a ver que... E, tipo, isso aí deu uma estabilidade legal pra gente. Porque quem trabalha no mesmo modelo de negócio que a gente, vendendo produtos através de marketing direto, geralmente o cara trabalha com um nicho só. Daí se acontecer alguma merda, ele para de vender. Que é o que acontece com a grande maioria da galera. A conta do cara cai. Aliás, um nicho e uma mídia, né? Geralmente é um suplemento ali, um cosmético no Facebook. O cara é afiliado. E daí esse cara tem uma máquina de dinheiro. Ele consegue ganhar grana ali, só que na hora que der alguma merda ele vai parar de faturar. E daí a gente diversificou em vários nichos aí, e a gente não tem mais esse problema tão forte ainda. Ainda tem. Só que não tá... Esse risco, né? Só que ainda não tá tão latente quanto era antes. E aí por causa disso a gente consegue ter um faturamento que ele é meio que estável ali, sabe? O faturamento é alto. Ele é bom. Então tem essa parte aí. Aí, cara, eu já vendi mentoria também de copy. Só que... Por que que eu vendi? Porque a galera pediu tanto, encheu tanto o saco, que daí eu falei, tá, velho, vamos fazer essa merda então. Aí eu fiz um stories, velho. E eu não tô querendo ser arrogante, tá? Mas a minha mentoria foi assim, tá? Como que eu fiz? Foi até engraçado. Eu precisava ficar mandando DM lá no Instagram. Faz mentoria, não sei o que, não sei o que. Aí o Pietro, que é um rapaz que trabalha comigo, ficou enchendo o saco também. E eu falei, tá, vamos ver o que acontece. E eu peguei e fiz um stories assim. A minha copy foi assim. Peguei, levantei aqui e falei, pessoal, vou fazer uma mentoria de copy. Quem quiser, fala com o Pietro. Daí teve 150 aplicações. Super headline, né? É, é diretas. O preço daí era 5 mil reais. Que é um preço barato, sabe? Pelas coisas que eu ensinei lá. E dessas 150, 30 pessoas queriam pagar. E eu selecionei 10 delas. Que eu achei que fazia sentido. E daí a gente vendeu isso aí também. Daí depois a gente vendeu um upsell pra essa galera. Então, foi uma outra mentoria que daqui a gente fez. Foi o meu sócio, o Alan. E dela foi uma mentoria de 10 mil reais. A gente também tem projetos de uma plataforma de pagamento. Que a gente tá fazendo. Só que é mais pra atender as nossas demandas. Porque a gente quer fazer ofertas que nenhuma plataforma de pagamento no mercado atende. E também tem aquele negócio lá de que as plataformas, elas cobram uma taxa pela transação. Só que a verdadeira grana que elas fazem é nos juros. Então, tipo, se eu vendo um produto de 100 reais. Cara, a Hotmart vai comer 10%. Então, a gente vai ganhar 90 reais. Além disso, a Hotmart também vai ficar com os juros. Então, se a pessoa parcelar... Desculpa, pessoal. A granta doeu. Se a pessoa parcelar em 12 vezes... Eu não lembro quanto é que é os juros, tá? Mas ela vai pagar entre 130 e 144 reais. Mais ou menos. Então, tu percebe que tu vai ganhar 90 reais. Só que tu vai ter o custo do CPA. Mas, se tu for um produto físico, vai ter o custo do produto físico. Enfim, mais imposto, mais um monte de coisa ali. Cara, no final... Assumindo que o teu CPA... Vamos dizer só o CPA, tá? Só vai pagar o CPA. O CPA é 50% do valor que tu vendeu. Então, tu ganhou... Tu vendeu 100 reais. O CPA vai ser 50 reais. Daí tá. Tu já vai vir 90 pra ti porque a Hotmart pegou esse 10%. Então, tu vai ficar com 40. Cara, a plataforma vai ganhar 60 reais. Então, ele ganha mais que tu. Entendeu? Olha que loucura isso. E isso é um... Daí, tipo, eu não quero mais isso. Eu já tenho atualmente uma plataforma que me deixa pegar os juros. Então, é bom. Então, isso aumentou o meu ticket médio. Me permite escalar muito mais. Cara, eu adicionei 600 mil reais. Tá? De lucro. No nosso faturamento. Só fazendo essa trocazinha aí. E, tipo, é lucro. Não é faturamento. É dinheiro no bolso. Entendeu? Impressionante. É. Só nessa brincadeira aí. E... Só que eu quero fazer outras coisas ainda que as plataformas não me... Não atendem. Eu tô criando a minha também. Cara, eu acho que é isso. A gente também faz algum... Eventualmente faz alguns serviços, assim. Alguns testes. Então, por exemplo, eu já quis comprar leads pra um assessor da XP. Porque eu queria... Porque eu pensei assim, cara. Eu quero usar esse poder que eu tenho aqui de convencimento. Não pra ficar vendendo cosméticos ou suplementos ou fitas. Eu quero vender alguma coisa que eu consiga ganhar uma porcentagem em cima, sabe? Porque eu vou ter uma escala muito maior. Porque eu imagino se eu consigo ter uma plataforma de pagamento que eu consigo adquirir clientes através de marketing direto. Seria maravilhoso. Eu ia conseguir escalar bem rápido. Eu ia ficar comprando ali. Ia ter um LTV muito maior. Aliás, comprando não, né? Utilizando a plataforma. E daí, dando dinheiro ali pra mim. Então, cara. Tem vários nichos ali, tá? A gente tem um projeto também de infoproduto. Que é um projeto de yoga. Que a gente fez um lançamento recentemente. Fez múltiplos registros aí. Só que tem projeto pra fazer... Tem potencial pra fazer múltiplos set de registros mês. Mas não. É bom lançamento. E daí a gente fez o lançamento do Instagram ali. E daí é isso. Tem várias coisinhas ali, sabe? Vários pequenos nichos ali. Só que agora, cara. A gente tá parando de fazer tudo isso. E tá focando muito no nicho de skincare. Que é o nicho de... Cuidado com a pele ali. Passar creme de rugas. Lavar o rosto. Essas coisas aí. Porque tem um LTV muito alto isso daí. É um público muito apaixonado. Então, o público compra mesmo. Eles gastam. Mas não querem nem saber. Tem mulher, cara. Que elas... Eu já escutei isso na boca delas, tá? Não sou o que eu tô falando. Eu tô parafraseando aqui o que elas falaram. Que elas preferem passar fome do que ficar feio. Olha que loucura. É doido isso aí, velho. Então, é um nicho muito forte, sabe? O pessoal... Elas querem se sentir maravilhosas, bonitas. E daí, elas compram muito. Gastam muito. E não só isso, como recompram de novo. E é um nicho que eu tenho muita experiência. Eu já vendi uns 50 milhões de reais nesse nicho aí. Dos 100 milhões que eu vendi, quase metade foi dele. Então, a gente tá focando muito nele agora. A gente tá crendo criar uma marca. E seja um negócio de longo prazo. Eventualmente vender para a Natura. Esse é o meu plano diabólico aí. Só que eu não sei muito bem como fazer ainda. Quer dizer, eu tenho uma ideia do que fazer, as etapas, só que eu não sei o que vai vir depois. E daí... Daí é isso. A gente tá focando nisso daí agora. Mas é toda essa máquina aí, sabe? E o diferencial o que que é? É essa máquina de vendas. É ter esses processos de copy e tráfego muito bem feitos. E uma equipe para alimentar tudo isso. Então, uma equipe de logística, uma equipe de atendimento, uma equipe de recuperação de vendas. Que daí alimenta essa máquina aí. E a máquina fica girando e faturando. Basicamente, seria isso que o canal vai fazer. É muito louco porque, assim, boa parte da nossa audiência é focado mais em lançamento, né? E todo mundo, quando pensa em ganhar grana rápido, ou fazemos dinheiro, etc., pensa em lançamento. Pelo menos na nossa audiência aqui. E você foi para uma linha totalmente diferente. Que é contra-intuitivo para quem tá imerso na bolha do seis em sete, etc. E, cara, com cem milhões, tipo, cem milhões é muito... Dificilmente com lançamento você chega num faturamento desse. O que fez você não ir para o lançamento, escolher cápsula e, de repente, estar até hoje com esse drive e não ir para o lançamento? Só para descolar a galera dessa bolha, sabe? Tá. Eu vou tentar fazer isso sem falar mal do lançamento. Mentira, eu vou falar um pouco mal assim. Solta o verbo. Eu vou ser sincero. Pode falar. Seja sincero. Manda real. Manda real. Manda real. Cara, o que que é... Bom, vamos responder as perguntas em duas etapas, tá? Por que que eu fui fazer esse nicho? Cara, porque foi a primeira coisa que eu vi. Se eu tivesse caído, talvez, num lançamento lá do Erico Rocha ou do Jeff Walker... O Jeff Walker, para quem não sabe, é o Erico Rocha dos Estados Unidos. O Erico Rocha meio que aplica a fórmula de lançamento que o Jeff Walker criou aqui no Brasil. Talvez eu iria fazer alguma coisa com isso daí. Só que, assim, eu não sou autoridade. Pelo menos eu não era. Agora eu sou. Pelo menos eu acho que eu sou o Erico Rocha da Galera que quer comprar coisa de mim, só que eu não tenho nada para vender. Mas na época que eu estava começando, velho, como que eu ia fazer o lançamento? O que que eu sabia? Eu não sabia porra nenhuma. Então eu não tinha muito como botar esse plano em prática, sabe? Como eu, de fato, operacionalizar isso daí. Eu não sabia como. Aí eu ia ter que arranjar uma autoridade para fazer isso, para fazer aquilo. E o lançamento é uma coisa que é muito mais difícil de fazer também. Porque tu tem que ter esse relacionamento com a tua audiência. Tem que criar conteúdo. Entendeu? Quando tu vende alguma coisa na internet... Cara, é... Tipo, tem um amigo meu que ele vende tênis. O engraçado fatura milhões, velho, vendendo tênis. Sabe aquele teu amigo do ensino médio? Que ele quer ganhar uma grana e ele começa a vender tênis? Ou, sabe, ele vende alguma porcaria ali. Vende CD, falsificado. Quando eu era criança, eu era de uma família bem humilde. Deu sempre com esses amigos aí, tá? Que vendem essas coisas. E daí, para mim, ele é esse cara aí, cara. Ele é um cara que vende tênis, só que ele usa a internet. Daí ele... Só que daí ele tem essa escala bem maior. E o segredo, cara, é que assim, se tu quer ganhar grana... Tipo, Rodolfo, tu quer ganhar grana. O que que tu não vai fazer pra ganhar grana? Tu não vai, sei lá, virar e bater com a tua cabeça na parede. Não vai dar dinheiro isso daí, não é? O que que dá dinheiro? Vender alguma coisa, não é? Então, beleza. Qual que é o jeito mais fácil possível de vender alguma coisa? Não é lançamento. É tu pegar e vender algo que as pessoas já querem comprar. E, idealmente, se tu vender algo pra um problema urgente... Tu vai ter os melhores resultados possíveis. Então, assim... Isso é uma coisa muito importante, cara. Que as pessoas têm que ter na cabeça. Tu não tem que vender o que tu quer vender. Tipo, ah, eu quero vender tal coisa. Cara, foda-se o que tu quer vender, mano. Tem que vender aquilo que o mercado quer comprar. Porque o mercado que manda só vai servir o mercado com aquilo ali que tu tem. Mas quem manda é o mercado. Se o mercado amanhã parar de comprar, sei lá, por lançamento aí, a galera não quer mais trabalhar de lançamento. Velho, não interessa. Tu pode fazer o lançamento que tu quiser que a galera não vai comprar. Porque eles não querem mais. Então, qual que é o melhor produto pra tu vender? Cara, o melhor produto pra tu vender é o produto que as pessoas querem comprar. Sai um produto que vende muito? Vai lá no jogo do Flamengo. Sai do jogo do Flamengo. Do Flamengo, monta uma barra quente, cachorro quente. O pessoal vai sair com fome e não comprar. Então, é muito disso. Eu pensei assim, velho, o jeito mais fácil de eu vender é vendendo algo que as pessoas já querem comprar. O que as pessoas já querem comprar? Aí, por exemplo, esse meu amigo vende tênis. A galera digita ali, tênis no Google. Cai num Edwards ali dele e compra o tênis. Aparece um tênis no Facebook, o cara vai e compra um tênis. E o cara fatura milhões de vendas do tênis. E daí tem outro cara que tem um curso lá muito foda no lançamento. Ele fatura bem menos. E por quê? Porque ele tá querendo vender um negócio que é um pouco mais diferente. Só que assim, tem todo esse negócio de aquele cara quer trabalhar com aquilo por causa do propósito dele, sabe? Mas eu não tô avaliando isso daqui aqui, tá? É só o faturamento e a facilidade de vender ou não. Eu, pra mim, cara, eu tinha 22 anos, não tinha grana, tava ferrado. O que eu queria fazer? Eu queria a grana. Então, eu sabia, eu tinha conhecimento de lançamento ali. Só que não era tão prático pra mim. Então, a coisa mais prática era fazer um anúncio pra um produto de outra pessoa. Um produto num funil perpétuo, como afiliado. E foi isso que eu fiz. E o primeiro produto que eu vendi foi um curso de costura. Aí o segundo produto que eu vendi foi um curso de emagrecimento. Aí depois eu comecei a vender cápsula de colágeno. E depois eu vendi... Não lembro mais, mas eu vendi mais um monte de coisa. E daí foi assim, sabe? Basicamente foi isso. A galera do lançamento, cara... Assim, ó... Por que que eu acho que o pessoal tá nessa bolha aí, tá? De lançamento. Porque o lançamento, ele é uma técnica de vendas. Ele nada mais é, tá? Se você for analisar uma carta de vendas quebrada em várias etapas. Então, primeiro tem a leadsinha ali. Depois tem a carta de vendas da autoridade ali, sabe? É uma carta de vendas que tu quebra ela em alguns vídeos. E tu consegue entregar essa mensagem pra pessoa através disso daí. Só que isso daí não é necessário pra tu vender. Aquilo ali é um jeito pelo qual as pessoas ensinam que tu pode vender. Então, tu poderia também criar, por exemplo, um produto de entrada mais barato. Pra depois a pessoa fazer o lançamento, o produto perpétuo. Tu pode criar um VSL, que é uma carta de vendas em vídeo. Botar ela ali, gerar tráfego pra essa carta de vendas. Aí a pessoa vai comprar. Aí depois que ela comprar, tu vai botar na tua lista. Daí, eventualmente, faz o lançamento. Então, as pessoas, elas não entendem sobre marketing. Elas entendem só sobre esse negócio de 6x7, 6x7, 6x7. Que é uma forma de tu ganhar dinheiro, tá? Mas não é a única. E não é a mais intuitiva, nem a mais fácil. E elas vão fazer isso daí. E por quê? Porque a galera coloca na cabeça deles. A galera, no caso, acho que é o Erico Rocha. Coloca ali. E ele tá acertado em fazer isso daí. Porque ele tá vendendo isso daí. Então, ele fala, mano, o jeito de tu ganhar dinheiro é fazer um lançamento. E tu pode aprender com o meu curso aqui. E daí a galera entende aquilo ali. E o cara não sabe ganhar dinheiro de nenhuma outra forma. Não entende marketing. Ele vai fazer exatamente aquilo ali. Porém, se ele estudar mais. Se ele entender de outros cursos, outras autoridades que tem por aí. Ele vai conseguir ter essa visão mais global. E aí vai conseguir criar um negócio sólido com base nos princípios. Porque o lançamento é uma técnica de vendas. Ele não é um princípio. E uma coisa que tu tem que saber são quais são os princípios que tu precisa fazer. Aliás, entender pra vender. Por exemplo, tá? O lançamento é os vídeos ali. Tem o vídeo 1, o CPL 1, o CPL 2, o CPL 3 e o vídeo de vendas. Beleza. Cara, o que que tem nesses conteúdos aí? Tu vai ver que, se tu olhar, vai ser uma cartinha de vendas ali separada em várias etapas. Vamos dizer que tu dá uma louca em ti e tu, cara, em que a gente faz esse CPL 1, CPL 2, CPL 3. Eu vou fazer 8 CPLs. Tu quebra. Cara, ainda assim vai vender. Vai vender menos, talvez? Sim. Talvez ainda mais, não sei. Vamos dizer que tu decide pegar tudo isso daí e juntar tudo isso daí. E tu cria um vídeo de venda só e tu manda tráfego direto pra ele no perpétuo. Vai vender também? Vai. Por quê? Porque tu ainda vai estar usando aqueles princípios de tu pegar a atenção da pessoa, construir interesse, mostrar a prova pra pessoa, mostrar benefícios e aí pegar e vender pra ela. No fim, é tudo vendas, entendeu? É só tu saber vender, só que tu vai vender de vários jeitos diferentes, com vários fonis, várias estratégias diferentes. E daí, o lançamento ele é vendido como o hackzinho pra vender. Tanto que ele é vendido também com esse negócio de gatilhos mentais. Ah, tem que ter o gatilho mental não sei o quê, gatilho mental disso. Cara, eu não acredito em gatilho mental. Querem ver um gatilho mental aqui, ó. Ó, pessoal. Tem essa caneta aqui, tá? Eu paguei um milhão de reais nessa caneta aqui. Só que eu te vendo, Rodolfo, por 10 mil reais. E tu só tem 10 segundos pra responder. E aí, queres comprar? Usei três gatilhos mentais aqui contigo. Tu quer comprar? Provavelmente não. Se tu quiser, tu me avisa que eu te dou minha conta depois. Mas eu acho que tu não quer... Eu acredito que tu não quer pagar 10 mil reais nessa caneta aqui. Não é? Por quê? Porque a oferta já é zoada, entendeu? Então, o gatilho mental é meio que uma coisa que as pessoas falam pra ti. Que aí tu vai achar que aquele mecanismo único ali é o mecanismo que vai fazer tu vender. Não é uma equinose, né? Não. Claro que não. Longe disso. Isso é uma técnica de venda. Então, quando eu vou vender alguma coisa... Sei lá. Por exemplo, uma capsa de emagrecimento, tá? Daí a pessoa fala assim... Olha, eu não consigo emagrecer. Eu digo, sim. Tu não consegue, mas não é porque tu não... Tu não tem disciplina e tu come muito. E tu não vai à academia. Não é por esse motivo. E de fato, é, tá? Só que não é esse motivo. É porque... Aí, tu insere o mecanismo único ali. É porque, sei lá. A tua tireoide tá zoada. Então, compra o meu suplemento. Tu vai melhorar a tua tireoide e tu vai emagrecer. Ou porque, sempre que tu vai à academia, tu malha o mesmo músculo. Então, tu compra o meu sistema aqui que usa confusão muscular. E aí, tu vai poder trabalhar o músculo de várias maneiras e vai poder crescer. Ou então, tu não emagrece porque o teu metabolismo, ele não tá funcionando direito. Então, compra essa cápsula aqui que vai acelerar o metabolismo. Ou tu não emagrece porque tu não absorve... Porque tu absorve muitas calorias. Aí, tu compra a minha cápsula aqui que tu vai parar de absorver caloria. Então, é sempre isso. Eles definem um problema pra pessoa, que é um problema real que ela deveria ter. E aí, vendem uma solução pra esse problema real. Então, a fórmula do lançamento, mais ou menos, é assim. Cara, o jeito de tu vender aqui, não é que tu não sabe vender. É porque tu não usou os gatilhos mentais. Se tu não usou o gatilho mental, tu vai dar uma loucura na cabeça da pessoa. E aí, você tem que vender. Aí, a pessoa, ah, tá. É por isso que eu não dou certo, cara. E aí, o cara tem essa crença. Ele continua martelando nisso, martelando, martelando. E assim, funciona. Entendeu? Funciona. Tem inúmeros depoimentos pra mostrar isso daí. Só que não é o jeito mais fácil de tu fazer. Pelo menos, eu não saberia, sabe? Como que eu ia começar do nada e fazer o lançamento. Seria uma barreira de entrada muito grande pra mim. E eu acho que não é o jeito mais fácil, nem o jeito mais intuitivo. Nem nada, assim. O jeito mais intuitivo mesmo é fazer o que eu falei. Vender um produto pra uma audiência que já quer comprar aquele produto ali. E se for um problema urgente, ainda melhor. Você quer saber uma coisa que vende? Cara, vende cirurgia do coração pra pessoa que tá morrendo. Pra vender que nem água. Por quê? Porque é um problema urgente que a pessoa tem. Se ela não fizer aquele negócio, ela morre. É um negócio mais urgente que isso. Entendeu? E como que tu vai fazer isso? Cara, tu não vai fazer o lançamento pra vender a cirurgia do coração. Não vai fazer esse sentido. Entendeu? Imagina só o lançamento de cirurgia. É PL1, a oportunidade. Você também pode. Você também é escassez. Esscassez é a morte do cara, velho. Se você demorar pra você, vai morrer. Oi, João. Então, assim, não que o... Oi. Desculpa te interromper. Tá. É que, assim, não que o lançamento não funcione, ele é ruim. Ele funciona, ele é bom. Só que, cara, se a tua meta, ela é ganhar dinheiro da maneira mais fácil, simples possível, como era a minha, existem outras infinitas maneiras de tu enfiar um produto de chiquete alto numa pessoa que te conheceu há pouco tempo, sabe? Ou, enfim, porque é o que eu falei, cara, a oferta é 40% do teu resultado. Então, se tu tiver uma oferta melhor, tu vai poder converter muito mais gente. Pode falar, desculpa. Não, eu fiquei com uma dúvida enquanto você falava, que é esses exemplos que você citou de, tipo, ah, você não emagrece por isso, você não vende por isso. Você meio que tira a culpa da pessoa, né, e coloca em algum agente externo, assim. Isso, eu não sou o cara de cópia aqui, mas isso é uma técnica de cópia também? Você pode falar um pouco mais sobre isso? Sim, exatamente. É que, assim, cara, em nichos muito sofisticados, as pessoas não têm mais esperança de que elas vão conseguir ter o resultado que elas querem. O que é um nicho sofisticado, em primeiro lugar? É um nicho que ele apanhou tanto do mercado. Tem tanta gente anunciando que as pessoas simplesmente não acreditam mais naquilo ali. Um exemplo disso é o mercado de emagrecimento. É o mercado de emagrecimento, se bem que ele é um nicho tão sofisticado assim, tá? Ele ainda funciona muito bem. Mas eu vou dar esse exemplo. No começo, lá na Roma Antiga, tá? Tinha um cara lá, que ele bateu assim na cabeça dele e pensou, cacete, mano. Se eu, as pessoas querem emagrecer, se eu ajudar elas a emagrecer, eu posso ganhar muito dinheiro. Aí ele escreveu a headline assim, a super headline. Emagreça aqui. E aí o pessoal de Roma lá, da Roma Antiga, olhou assim pra ele e falou, Meu Deus, olha que inovação. Finalmente descobriram como emagrecer. E esse cara ganhou muito dinheiro. Ele arregaçou dinheiro a dinheiro. Não sei quanto ele ganhou, mas deve ter sido muita, muita grana. Aí, aliás, eu nem sei se naquela época o pessoal queria emagrecer, tá? Mas eu tô dando um exemplo pra vocês entenderem. Mas aí, um outro competidor viu aquilo ali e ele falou assim, Nossa, aquele cara tá ganhando dinheiro fazendo isso daí, eu vou fazer também. Vou prometer mais do que ele. E daí ele começou a falar assim, eu ajudo você a emagrecer 10 quilos. Aí o outro viu a mesma coisa e resolveu prometer ainda mais. Eu ajudo você a emagrecer 30 quilos. Aí começou a guerra de benefícios. Um querendo falar mais benefícios que o outro. Aí uma hora, o próspecte, ele para de acreditar nisso daí. Porque vai chegar uma hora que vai ficar tão absurdo. Emagreça 100 quilos em um mês. Sabe? Que não vai fazer sentido mais. Aquilo vai parar de funcionar. E aí a galera precisa de um novo jeito de emagrecer. Então tu não vai falar assim, emagreça 10 quilos em um mês, por exemplo. Tu vai falar pra pessoa qual que é o jeito pelo qual ela vai atingir aquele resultado que ela quer. Então aí surgem os mecanismos únicos, que é onde entra a fórmula de lançamento aí. A fórmula de lançamento, ela é um mecanismo único. Olha, o jeito de tu vender é tu aquecer os teus próspectos antes. E depois usar os gatilhos mentais. Esse é o mecanismo único deles ali. Então, por exemplo, como que funciona hoje em dia? Cara, emagreça com crossfit. Emagreça com academia. Emagreça com a dieta low carb. Ou a dieta não sei o que. Ou emagreça com X. Onde X é algum mecanismo único que tu vai inserir ali. que a pessoa não testou ainda, que tem a função unicamente de dar esperança pra pessoa. Então tu vai falar assim, cara, o teu problema não é que tu come pra cacete e não vai pra academia. Esse não é o teu problema. O teu problema é que tu tem esse negócio aqui. E esse negócio aqui, ele é resolvido. Ele é suporado pelo meu mecanismo único aqui. E daí sim, tu consegue criar esse sentimento de esperança na pessoa. Que a pessoa vai pensar assim, cara, eu sabia, velho. Eu tava indo pra academia todo dia, comendo menos e não emagrecia. Meu problema é a tireoide. Eu vou testar isso aqui porque isso aqui vai consertar a minha tireoide e aí eu vou poder emagrecer. Caramba, muito bom. Entendeu? Sim. Então, em nicho sofisticado isso funciona muito bem. Tu revela pra pessoa qual que é o verdadeiro problema que ela tem. E aí, isso daí tu cria esperança pra pessoa. E aí tu consegue vender pra aquela pessoa. Porque se tu falar assim, emagreça 10 quilos, a pessoa vai te desqualificar. E se tu falar pra pessoa, emagreça com alguma coisa, com X, a pessoa também vai te desqualificar caso ela já tenha testado aquele X. Então, tu tem que meio que criar o problema real pra pessoa, pra ela solucionar esse problema real na tua cópia. E aí, quando tu faz isso daí, tu consegue vender pra ela. Ela meio que desarma ela, sabe? Ela tá, pelo menos, é disposta a escutar o que a gente tá falando. Ô, João, e o nível 4 e o nível 5 ali também? Só pedi pra você falar um pouquinho disso. Sofisticação? É. Eu acho que já pode pensar em cruzar também com o nível de consciência. Seria um assunto bem legal pra gente tratar aqui. Como que esses níveis de sofisticação, mais níveis de consciência, tudo, casam, né, pra venda de algum produto e tal. Como eles são correlacionados, tu disse. É, a importância disso pra vender. Se você usa isso. Uma aula pra gente aí de sofisticação e consciência. Tá. Beleza, eu vou responder a pergunta do Rodolfo, então. Que daí a gente já faz o... A gente já mata as duas perguntas, né. Cara, como é que funciona, então? Basicamente, todo mercado, ele vai ter esses dois níveis aí. Nível de consciência e nível de sofisticação. O que que é isso e quem criou isso daí? Quem criou foi um copywriter chamado de Eugênio Schwartz. Ele é um dos seis copywriters que meio que mudaram a história aí do copywriting. E daí ele fala assim, cara, que eu tô próximo que ele tá num nível de consciência em relação ao teu produto ou problema ou solução. Basicamente, ele tem alguma coisa na cabeça dele que faz ele ver aquilo que tu tá vendendo de alguma forma diferente. Isso pode parecer um pouco complicado, mas eu vou explicar de uma maneira mais intuitiva. A pessoa, ela pode estar inconsciente em relação ao teu produto, serviço. Ou ela pode estar consciente do problema. Então, ela sabe que ela tem um problema, mas ela não sabe que tem solução pra aquilo. Ou ela pode estar consciente da solução. Então, ela sabe que tem um problema e sabe que tem várias soluções ali. Tá debatendo uma solução. Ou ela pode estar consciente do teu produto. Então, ela sabe que tem um problema. Sabe que existem soluções pra esse problema. E sabe que o teu produto soluciona aquele problema. E tem também o nível que é o mais consciente Que ela sabe de tudo isso daí que eu falei E ela já quer comprar teu produto Ela só não comprou ainda por algum motivo Aleatório, como sei lá Teu carro não tá fechado, ela não comprou ainda Ou então ela não tem dinheiro No cartão, enfim Parece crédito no cartão, né E daí o que o O Edifardo falou, ele falou assim Cara, se tu pegar e tu tentar abordar Uma pessoa que tá num nível de consciência Ela tá num nível diferente Tu não vai conseguir se comunicar com ela Porque o jeito, isso aqui é um negócio que eu gostaria Que todo mundo lembrasse, os ouvintes aí O jeito de tu Entrar no Iniciar uma conversa com a pessoa Uma mensagem de menos com a pessoa É tu entrar na conversa Que a pessoa Já tá tendo Na própria cabeça dela Então vamos dizer que tu acorda e tu pensa assim Meu Deus Como que eu vou fazer pra emagrecer A tua headline ela tem que ser assim Como que você pode fazer pra emagrecer Descubra aqui Então tu entrou na conversa Que a pessoa tá tendo na própria cabeça Seria uma coisa assim Imagina que tu tá num bar E aí tá Sei lá, tu e tua esposa ali Tua namorada, não sei Ou tu e um amigo E daí Vocês tão discutindo sobre o jogo do Flamengo E aí entra eu e eu quero vender pra vocês Um casaco E aí imagina que vocês tão discutindo do jogo Pô, o jogo foi legal Ainda só aconteceu tal coisa E eu chego e eu falo assim Cara, oi, com licença, tudo bom? Desculpa interromper Olha só, eu tenho esse casaco aqui pra vender Vocês não querem comprar esse casaco? Vocês vão olhar pra mim e falar Cara, vai tomar no cu Eu não quero comprar casaco nenhum Tô conversando aqui com meu amigo Pô, dá licença E daí eu ia falar Pô, desculpa Só que Se eu for mais esperto Eu vou chegar e falar assim pra vocês Ah, vocês tão falando sobre o jogo do Flamengo? Pô, legal Eu fui também O tal cara lá fez o gol Daí vocês, ah, sim, realmente Pô, foi maravilhoso O problema é que tava frio naquele jogo Só que Que bom que eu trouxe esse casaco aqui Aí eles assim É, tava bem friozinho Daí eu falei É, mas esse casaco aqui Como eu botei ele Eu não peguei chuva Daí foi muito bom Consegui aproveitar o jogo de uma maneira muito melhor Só que eu não vou nem mais precisar dele aqui Porque Eu já tenho outro E daí eu dou um Sei lá, dou uma desculpa ali Tipo, já tenho outro aqui E daí esse aqui Vocês podem Se tu quiser comprar ele Eu te vendo ele por, sei lá 10% do que eu paguei É tranquilo Tu que sabe Ele é bem bom Eu ia jogar fora ele E daí Não foi uma boa copa essa daí Mas enfim Tu conseguia entrar na conversa Porque a primeira coisa que tu falou Era um assunto que a pessoa já tava discutindo com o amigo dela Não é A mesma coisa funciona pra tu Quando tu tá falando com uma pessoa Que não tem amigo nenhum Porque ela já tá tendo uma conversa Só que a conversa que ela tá tendo É uma conversa na própria cabeça dela Que é uma conversa que ela fala sobre as agonias Que ela tem As frustrações Os desejos E os medos Então Tu tem que falar sobre alguma coisa Isso daí E um bom jeito De tu fazer isso daí É tu analisar Qual que é esse nível De consciência E aí começar a falar Sobre aquilo ali Então O que é o nível inconsciente? Que é o nível que a pessoa Não sabe que ela tem um problema Não sabe de nada Vamos dizer que Tu tá fazendo um lançamento aí E aí a tua página Tá demandando pra carregar E aí tu tá perdendo 30% do teu tráfego Isso daí Que é alguma coisa que acontece Só que o cara nem sabe disso daí Se eu escrever uma headline assim Pare de perder tráfego No seu lançamento Aí tu vai olhar e falar Cara, mas Eu não perco tráfego Não Tipo Não faz sentido isso Aí beleza Aí complicou Imagina que a tua headline Fosse assim O que eu gostaria de saber Quando eu comecei A fazer meus lançamentos online Aí sim Tu tá fazendo uma headline Pro nível de consciência menor Onde tu vai de fato Poder pegar essa pessoa Ela vai pensar assim Cara, eu também tô fazendo O que será que acontece? Aí tu vai falar Que o erro número um É ter um site devagar E tu pode Ter um site rápido Instalando esse plugin aqui Que custa só 49,90 por mês Que ele vai deixar A tua site uma bala E tu vai recuperar Muito mais tráfego Então pronto Entramos numa Aliás, a gente não fez Exatamente uma conversa Que a pessoa tava tendo Na cabeça dela Mas a gente falou Sobre uma coisa Que a pessoa já tava Ponderando Já tava pensando E aí sim Tu conseguiu entrar Naquele nível ali Agora vamos dizer Que a pessoa não tá inconsciente Ela tá consciente do problema Então ela sabe Por exemplo Que a gasolina tá cara Então ela pensa Porra, a gasolina tá muito cara Mas ela não tem ideia Que existe Um jeito Um sistema Que você coloca No teu carro Que não tá gasolina Ela não sabe disso E a tua headline Vai ser assim A gasolina tá cara Veja o que fazer Entende? Entra nesse nível De consciência do problema aí Se o cara tá consciente Da solução Então ele já sabe Que ele tem um problema Ele já tá Ponderando Outras soluções Então no mercado De rejuvenescimento Por exemplo A mulher que é Rejuvenescer Ela tá pensando Cara, tem Botox Tem injeção de ácido alurônico Tem cirurgia plástica Tem colágeno Tem creme De não sei o que Tem isso e aquilo A tua headline Teria que ser Por que o colágeno É o melhor Mecanismo antirrugas Que tem? E daí sim Tu vai explicar pra ela O diferencial do colágeno Pra todos os outros E aí depois disso Seria o cara Que é consciente do produto Que ele não comprou ainda Porque ele tá com alguma dúvida Daí tu pode entrar Com elementos de prova ali Falando assim Olha, tu não comprou Uma headline assim Por exemplo, tá? Deixa eu pensar É um produto Um produto de cápsula Renova 31 Que é um produto meu Um colágeno Eu falo assim Veja o que outras pessoas Estão falando do Renova 31 Então eu matei a objeção dela Que seria talvez Que o produto não funcione Ou sei lá Qual a objeção Que ela tem na cabeça dela Um nível acima daí Seria o nível do O mais consciente Que a pessoa já quer comprar Que daí só precisa Fazer uma oferta boa E dar uma escassez Então, sei lá Eu sou consciente Pra Macbook Eu gosto de Macbook Eu tenho Macbook Eu comprei Macbook também Pra minha mãe Então eu poderia falar assim Se a Apple Fazer assim Olha, Macbook Com 50% de desconto Só até amanhã Cara, é só isso Que precisa pra talvez eu comprar Entendeu? Então tu tem que mapear Esses níveis aí Pra tu poder de fato Criar uma mensagem Que case com o teu mercado Porque se tu errar o nível Aí tu vai perder eficiência Na tua mensagem de vendas E aí tu não vai converter O quanto tu poderia converter Por via de regra, tá? As maiores oportunidades Elas estão Na galera inconsciente Porque tem muito menos pessoas Que sabem Que o produto existe O que elas têm O problema em primeiro lugar Do que Existem pessoas Que estão ali Só esperando Pra comprar teu produto Eu queria que fosse o contrário, né? Que todo o Brasil Estivesse no mais consciente ali Pra só fazer Uma escassez de uma oferta E vender pra cacete Mas não é o caso Muitas mulheres Não sabem nem Que estão tendo Rúgas de façadeira Em primeiro lugar Elas olham no espelho Tá tendo um negocinho ali Mas elas não veem Ou não ligam Ou elas não sabem Se tomar colagem Pra prevenir Enfim Aí o segredo é Tu pegar e tu casar Esses níveis de consciência aí Pra tu saber O que que tu Como que tu Aborda esse mercado, tá? E como que tu faz isso daí? Vou dar um exemplo, tá? Pra ficar mais prático E o pessoal souber Aliás, conseguir entender Teve uma época Que eu queria vender um produto Que era o clareador dental Se você não entender alguma coisa Me pergunte, tá? Que agora vai ser um pouco mais Mais técnico aí Mais avançado Eu queria vender O clareador dental Que era um clareador Que ele era um pó preto Aquele carvão ativado Que tu passa aqui na escova E tu coloca na tua boca E aí tu Tu mexe ali E ele clareia o teu dente Basicamente era isso Já tinha um cara vendendo No Brasil Ele tava arregaçando de vender E a headline que ele usava Era assim Novo clareador dental Chega ao Brasil Então era uma headline Que falava Pra galera que tá meio que Consciente ali Do problema Ou solução Sabe? Tava entre esses dois aí Tanto que ele falava Clareador dental Então, pô Era pra quem Queria clarear o dente Correto? Quem já tava pensando isso Então mais pra galera Talvez ali Tendendo pra solução Lendo os comentários Desse produto No Facebook Eu vi que tinha Muitos dentistas Xingando o produto Muita gente também Xingando Falando assim Cara, esse negócio Ele é abrasivo Então tu vai Tu molha na escova Tu passa no dente Isso aí vai lixar o teu dente Tu vai tá de fato Deixando o dente aberto Mas é porque tu vai lixar ele Então o teu dente Ele tem a parte externa dele Que é o esmalte Aí dentro Tem um negócio Chamado de dentina A dentina é um negócio Que é amarelado E é cheio de nervo Então eles Tavam falando assim Que tu ia Começar a lixar o teu dente E estragar o teu dente Porque o esmalte Ele não regenera Então cara Tu perder teu esmalte Já ele Ele não vai voltar Aí eu pensei Cara, beleza Tem isso aí Então a primeira coisa Que eu quero saber É se esse produto Ele de fato É uma merda Se ele de fato Machuca as pessoas Porque senão Não vão vender isso aí E aí eu comecei A pesquisar Só que eu sabia também Que eu não queria Entrar nesse mesmo nível Nível de consciência Desse rapaz aí Eu não queria falar Para as pessoas Para elas Tipo assim Cara Que chegou um novo Que era do dental no Brasil Eu não queria competir Com ele Nesse nível de consciência Porque ele já estava Há muito tempo ali E tal Já tinha pegado Uma fatia grande Do mercado Então eu queria ir Para um nível menor Ou seja Para pessoas Para pessoas que tinham O dente amarelado Mas não sabiam Que tinha o dente amarelado Eu precisava De algum gancho Alguma coisa Para essa galera aí Então eu tinha Eu tinha esses dois Requitetos aí Primeiro Nível de consciência menor Porque eu ia poder Pegar outro mercado E se eu acertasse Eu ia vender para cacete Porque pô imagina Cara virtualmente Todo mundo O cliente amarelo Tu que está escutando O podcast aí Cara vai no espelho depois Abre a tua boca aí E olha o teu dente Te garanto que vai estar amarelado A não ser que Fiz clareamento recentemente Porque o dente ele é amarelo No meu eu sei que está O de vocês aí O pessoal deve estar também Aí beleza O que eu pensei Vou pesquisar o produto Para ver se o produto É zoado Se o produto for zoado Eu não vou vender Se o produto for Se ele prestar Se a galera estiver errada ali Eu vou pegar E eu vou tentar criar Uma mensagem Para um nível de consciência menor E aí eu fui ver Esse negócio de abrasividade Que todo mundo falava aí Que é a capacidade De tu lixar o dente E eu descobri Que existe uma escala De abrasividade De zero até Olha 100 é referência Então 100 seria Sei lá Uma abrasividade ok E daí menos que isso Seria bom Mais que isso um pouquinho Seria bom também Só que muito mais que isso Seria ruim Porque daí seria muito abrasivo Tu iria machucar Todo teu dente Ia tirar o esmalte ali e tal E as pastas de dentes normais Que a gente compra aí Elas são pastas Que tem esse índice De 100 Então elas são a referência E esse índice É chamado de RDA RDA significa Relative Denting Abrasility Ou relatividade da dentina Aliás Abrasividade relativa Da dentina Que é o quão abrasivo O negócio é Então se for 100 É uma pasta de dente normal Cara Eu descobri Que o carvão ativado Ele tem um RDA De 84 Então ele é mais seguro Que as pastas de dente Que a gente usa Aí eu pensei assim Cara Beleza Então isso é interessante Mas Lendo essa Essa escala aí também Eu descobri Que as pastas Aquelas whitening Aquelas Colgate whitening Sabe Essas coisas aqui Essas pastas mais elaboradas aí Essas pastas que não são pastas simples Elas são pastas de dente Que tem um RDA muito alto Então eu pensei assim Caramba mano Tá todo mundo aqui no Brasil Usando essas pastas aí De clareamento dental Achando que tão abalando Que tão Porra Tô clareando dente aqui em casa Só que na real Tu tá fazendo merda mano Porque tu tá Fudendo teu dente A pasta ela é abrasiva Ela vai pegar E vai corroer o teu dente por fora E quanto mais tu usa Mais ela vai De fato De fato vai ficar branco Mas não porque tu tá branqueando É porque tu tá Lixando teu dente Aí a parte amarelada de fora Tu vai Despelir ela E a parte de dentro Tu vai deixar Ela vai aparecer uma parte nova E ela vai ficar branquinha E aí quando eu li isso aí Eu pensei Cacete mano Isso daí Que eu acabei de falar pra vocês Seria Uma bigadinha Digamos tá Que é o que Tá todo mundo usando Pasta de dente whitening Achando que branqueia o dente Mas na verdade Tu não branqueia Tu tá fudendo teu dente O jeito certo É tu usar uma pasta comum E alguma coisa Que branqueia também Como o carvão atinodo E era sobre isso Que eu ia falar na minha cópia Então E isso matou também outra coisa Que foi o negócio Do nível de consciência Que eu não precisava Dei falar Sobre É O novo carregador dental Que chegou no Brasil Eu poderia falar Sobre as pastas de dente Que é uma coisa Que todo mundo usa E eu escrevi a seguinte Redline Que foi assim Descubra por que Esse dentista diz Dois pontos Abre aspas Eu não uso pasta de dente Há 20 anos Essa era uma redline A segunda redline era Descubra por que Esse dentista diz Caralho Que foda A segunda era assim Descubra por que Esse dentista diz Abre aspas Dois pontos Se você quer dentes brancos Não use pasta de dente Era tudo nessa pegada Nesse ângulo aí Cara Vocês tem noção Da taxa de clipe Que foi essa merda aí Vocês tem noção Do CTR Que foi essa porcaria Cara Era um CTR assim Tipo Em native ads Acho que bateu 1.2% Não sei se vocês Anunciam em native Aliás Calma aí Deixa eu ver aqui O Bruno falou que É Eu já não sei no tabulo É Eu já não sei no tabulo É Eu não sei se você está acostumado Lá cara Mas tipo CTR de 0.5% Já é porra Alto Cara CTR de 1% Meu Deus 1.2% Nossa Tipo é absurdo Sabe Seria o equivalente Então CTR de sei lá 40% no facebook Sabe Negócio assim E daí No facebook também não CTR de 25% Acho Sabe Tava bem alto E daí Mas era uma headline Extremamente curiosa Era um puta ângulo O ângulo era Cara Não usa pasta de dente Pasta de dente Tá uma merda E daí eu falava assim Olha Qual que era a copy Basicamente Eu falava assim Gente Muita gente acha Que pasta de dente Tá clareando o dente Mas dependendo da tua pasta Tu tá fazendo merda Porque ela tá Só lixando teu dente O certo É tu usar uma pasta de dente Simples E usar um clareador dental Que não vai lixar o teu dente Então Esse carvão ativado aqui Ele funciona Com o processo De adsorção Que é como O carvão ativado De fato funciona Ele não vai clarear Ele só vai Passar por fora Do teu dente E ele Ele tem uma propriedade magnética Que ele meio que Suga a sujeira Então ele limpa Ele faz uma limpeza muito boa Mas ele não Não Lixa De fato O carvão ativado Ele é usado como filtro Então tu joga O carvão ativado No esgoto Ele tira As coisas ali Sabe Eu coloquei um vídeo Mostrando como que ele funcionava Para quebrar essa objeção Da abrasividade E depois eu falei assim Cara Um carvão ativado Que é aprovado pela Anvisa É o meu Os outros eu não sei Os outros podem ser Que sejam abrasivos Então se tu quiser comprar Um que seja de fato bom Clica aqui e compra aqui E eu botei no Facebook E cara Deu um CPA de 20 reais Para um ticket mais de 260 Então estava bom Só que Os outros fris que eu tinha Eles Eles pergumavam melhor que isso Sabe E também O carvão ativado A conta bloqueou E daí como a gente não quis Ficar insistindo nisso daí A gente resolveu daí Voltar para o skin care Mas isso foi um exemplo De como tu pode fazer Essa análise aí Sabe De tu abordar Os níveis de consciência ali certo Tu entendeu o que a composição Está falando Para tu tentar pegar Outro mercado Porque assim gente O mercado Ele não está Num nível de consciência só Ele está dividido Em todos os níveis de consciência Enquanto a gente está Conversando aqui agora Tem uma mulher do Brasil Garanto para vocês Ela acabou de levantar Ela acabou de perceber Que meu Deus Eu estou gorda Ou seja Ela está no nível de consciência Do problema Tem outra mulher aí Que nesse momento Está digitando no Google assim Qual o melhor jeito de emagrecer Dieta ou academia Ela já está entrando Para o nível de solução E tem mulher Que está escrevendo assim No Google Onde comprar Cibotramina Então ela já está Consciente do produto Que é a Cibotramina Então Tem muito mais mulher Que está descobrindo Que está gorda agora Que está acima do peso Vamos usar um termo melhor Tem muita mulher Que está descobrindo Que está acima do peso agora Do que tem mulher Procurando por Cibotramina Então Onde tem mais oportunidade Na galera Que está descobrindo Que está acima do peso agora Onde que é mais fácil vender Do pessoal Acima do Cibotramina E aí é uma escolha Que tu faz Entendeu E Qual nível de consciência Tu vai abordar Daí tu Tu tem que decidir aí Mas o mercado todo Ele está Nesse Emaranhado aí E daí Por isso que é importante Tu ver o que a tua compreensão Está fazendo Porque muitas vezes Eles vão estar concentrados Apenas em um nível de consciência Por quê? Porque o cara faz um negócio Aí o outro cara Não entende porra nenhuma De marketing Copia ele também Aí o outro cara Vê que tem duas pessoas Fazendo aquilo E começa todo mundo A fazer a mesma coisa E aí Sei lá O mercado tem Vamos dizer que o mercado Tem 100 clientes Está todos os anunciantes ali Brigando por 20 clientes E como eles estão brigando Por esses 20 Eu pego todos os outros 80 Para mim Ou pelo menos É o que eu pretendo fazer Então É Isso que é importante Tu entender Qual que é o nível de consciência E aí tu pegar E tu criar alguma coisa Uma mensagem Para um desses níveis aí Projetado para aquele nível específico Com toda a tua mensagem Baseada naquele nível ali E é por isso que eu digo Cara Que o copywriting É muito mais analítico Do que criativo Porque essa headline Que eu falei para vocês Eu não criei ela Eu copiei de um cara Dos Estados Unidos Eu só sabia Que aquela headline existia A headline era assim Que eu copiei Descubra por que Esse médico disse Eu não bebo água Há 20 anos E daí ele falava Que a água que tu toma É uma água Que ela não é alcalina Ou ionizada O negócio assim E daí o cara Vendia uma máquina lá Para tu Deixar a água melhor Daí eu pensei assim Cara Eu posso usar Essa mesma headline Que já funcionou Para esse meu conceito aqui O conceito do dentista Entendeu? Então por isso que é bom Ter esse Shopify Eu ler bastante Entender os headlines Que aí tu consegue Casar as coisas Bom pessoal Isso é o nível de consciência Tá? Aí o que é o nível De sofisticação? De sofisticação É o quão batido Tá o mercado Então cara O mercado Quando ele nasce É aquilo que eu falei Para vocês O pessoal fala Emagreça comigo Aí depois começa A vir a batalha De benefícios Então eles ficam Nunca a gente falar Um benefício maior que o outro Uma hora o benefício Para de funcionar E entra a batalha De mecanismos Então Os anúncios Começam a ser Emagreça com crossfit Emagreça com Cibutramine Emagreça com X Onde X é um novo Mecanismo único Que vai dar Esperança para a pessoa Depois o mecanismo único Ele vai A batalha começa A evoluir muito Ele começa a virar Um mecanismo único Mais especializado Então emagreça com Sei lá Detox orgânico Ou detox X Então não é mais só detox Detox é outra coisa E daí ele vai subindo Um pouco mais Até que chega uma hora Que está tão sofisticado Que as pessoas Não acreditam mais Em nenhuma promessa Então tem que ter Uma abordagem mais emocional Aí como que tu usa Esse nível de sofisticação Cara Tu tem que entender Que Tudo que o teu Competitor está falando É interessante tu falar Ou mais que ele Ou diferente do que ele Ou um nível acima Então se a galera Está falando assim Descubra como emagrecer 10 quilos Tu vai falar assim Descubra como emagrecer 15 quilos Ou se o pessoal Está falando assim Emagreça com crossfit Aí tu fala Emagreça com crossfit Sei lá De alta intensidade Não sei Alguma coisa assim E daí O segredo é tu pegar E tu descobrir Qual que é o nível De consciência Do teu prospect Descobrir qual é o nível De sofisticação dele Obviamente Níveis de consciência Maior Vão ter níveis De sofisticação maior Por quê? Porque o cara Já é consciente do produto Ele já recebeu Vários anúncios Referente a vários produtos Então tu tem que entender O que aqueles produtos Já falaram Para o prospect antes Para tu poder falar Uma coisa diferente Porque se eu tivesse falado Assim Sei lá Tipo Descubra por que Esse dentista diz Eu não uso pasta de dente Há 20 anos E daí eu falo ali Que Ele não usa pasta de dente Porque a pasta de dente Não tem flúor E daí agora Tem uma pasta de dente Com flor Cara, as pessoas Já usam pasta de dente Com flor Então não ia colar Então tem que ser De fato uma inovação Que a pessoa ainda não viu Então tu tem que Casar esses dois níveis De consciência e sofisticação Entendendo Que O nível de consciência Ele tem Em todo o mercado Então tu tem O luxo De escolher Qual nível de consciência Tu quer abordar Pode falar assim Cara, eu vou abordar O nível de consciência Na galera inconsciente É o que eu tentei fazer Na cópia do dentista E daí sim Tu pode escolher Porém o nível de sofisticação Tu até Tu não pode Tanto escolher assim Porque assim As pessoas A pessoa não é sofisticada Para um nicho Mas ela é para outro Então Tudo que já foi anunciado Para um nicho ali Ela já meio que pegou Aquela experiência E levou para outro nicho Então E as pessoas Elas fazem essas analogias Assim Então Geralmente o nível de sofisticação É algo mais constante Ela evolui como um todo Porque assim Vamos dizer que a pessoa Ela A vida toda Ela quis emagrecer E daí ela já escutou Tudo quanto é promessa Emagreça 10 quilos Emagreça 20 quilos Emagreça isso Emagreça aquilo E ela já tentou tudo isso daí E não deu certo Ela se decepcionou E ela prometeu Cara, nunca mais Vou cair nesse Emagreça 10 quilos Aí quando ela chega A 50 anos Aparece a headline Rejuvenesce há 10 anos Só que ela já Ela já tem experiência Da headline Do emagreça Há muito tempo Entendeu? Então esse negócio Não é independente Para nicho Ele meio que evolui Como um todo As pessoas são sofisticadas Para headlines Sofisticadas para mídia Então tem gente Cara, não importa O que descrever Lá no anúncio do Tabula Quando ela lê o anúncio do Tabula Ela vai pensar assim Mano, isso aqui é fake news É zoeira Não vou nem clicar Não importa a tua headline A pessoa já está sofisticada Para mídia Tem horas que a pessoa Estou sofisticada Para produto Então eles têm vários Tipos de sofisticação Aí enquanto O nível de consciência Tu pode escolher Onde tu vai atacar A sofisticação tu não escolhe Meio que tu evolui E tem um estado Do mercado ali E o Brasil Ele está muito Menos sofisticado Do que os Estados Unidos Bem menos Então aqui tem muita oportunidade É por isso que tem Moleque aí Que tipo eu O cara sai do nada E começa a ganhar uma grana Não é porque a gente é foda Aliás, a gente tem o nosso mérito Beleza Mas é porque o mercado Ele é mais fácil Lá nos Estados Unidos Seria diferente E por isso que é importante Tu vender uma coisa Que o mercado Realmente quer comprar Tu reconhecer Essas facilidades Vantagens que tu tens aí E usar elas Então cara Basicamente seria isso Deitar o nível de consciência Sofisticação E como usar eles É assim que eu uso E pode ver que não tem Tipo, ah, brigadinha Até teve, né Só que não foi tão Não foi matutando Pensando em alguma coisa Foi algo planejado Que eu já estava procurando Para aquilo ali Devido ao estado do mercado Que eu analisei Bem massa Bem massa E você até falou Sobre brigadinha Que não foi uma coisa Que você procurou Você pode falar um pouquinho Para a gente Sobre Porque no mercado brasileiro A gente está É muito comum A gente estar escutando Falar sobre brigadinha E a gente até Trocou uma ideia Um pouquinho Antes de começar A gravação do podcast Sobre talvez Isso não ser O único caminho Igual está Parecendo Que as pessoas Estão entendendo Que é o único caminho O que você tem A dizer sobre isso aí? Cara Então Para que serve a brigadinha? A brigadinha Ela serve Para tu furar O nível De sofisticação Das pessoas Então a pessoa Já tomou Um monte de anúncio Um monte de coisa Na cabeça dela Ela já está De saco cheio De ler Como emagreça Sei lá X quilos Em seis dias Cara Começou um carro Aqui no Ali fora Eu vou Para o quarto Aqui Beleza De boa Cara Então Basicamente O pessoal A big idea Ela serve para isso Para furar Esse nível De sofisticação Do mercado Então as pessoas Estão céticas Elas não acreditam Mais no No que Está sendo prometido E elas pegam E elas querem Daí Alguma coisa Nova Ou seja Algum negócio Que elas não tentaram Antes E aí surge a brigadinha Para fazer Esse furo Da sofisticação E Conquistar As pessoas E voltar A vender Então beleza Essa é a função Da É importante Ter isso aí Bem delimitado Na real Eu vou voltar ali Porque aqui Não ficou muito bom Não Volta lá De boa Alô Você me ouvindo? Tem Deu uma travada aqui Beleza Cara Então Partindo do ponto Que a função da brigadinha É isso daí A gente precisa Então de um mercado Mais sofisticado Não é Se for um mercado Que está iniciando Tu pode só chegar E falar assim Cara Aprenda a vender Tal coisa Então Seria muito mais Muito mais fácil Não é Precisar ficar matutando Em criar uma brigadinha De fato A evolução da copy Nos Estados Unidos Ela foi assim Uma escola de copy De benefício Lá do Claude Hopkins Aquele reason why Advertising Então era tudo assim Como fazer tal coisa Como Sei lá Como Ter esse benefício aqui E daí Foi evoluindo As pessoas começaram A ficar sofisticadas Para aquilo Aí a galera Começou a falar Mais de mecanismo Mais de história Aí foi evoluindo mais Aí cara Se eu não me engano O primeiro cara A falar sobre big idea Eu não sei se foi O David Ogilvy Ou se foi o Gary Hobart Mas foi um deles Que falou sobre O Gary Hobart Ele chamava de Central selling idea Então ele falava Que existe essa Ideia central de vendas Que tem que procurar E seria mais ou menos O tema unificador ali Que tu vai falar sobre Do começo até o final Sobre aquilo ali Que seria o exemplo Que eu acabei de dar Do dentista ali Entendeu Então Eu tenho esses benefícios Do carvão ativado Tem os elementos de prova dele E eu preciso de alguma coisa Para envelopar isso daí Colocar numa embalagem Bonitinha E dar para a pessoa E essa embalagem Seria essa big idea Só que O jeito que é feito Nos Estados Unidos É uma coisa muito agressiva Por quê? Porque lá O mercado é muito Mais sofisticado E na verdade É feito de forma agressiva Apenas para um mercado só Aliás O mercado só não Tem alguns outros mercados lá Mas o mais conhecido É o mercado financeiro Por que é o mercado financeiro? Porque tem uma empresa lá Que é a Agor Que basicamente Eles vendem newsletters Só que nem Empiricus daqui E de fato Eles compraram Uma parte da Empiricus Eles que tiraram A Empiricus da falência A Empiricus não estava Ganhando dinheiro Eles foram lá E compraram uma parte Da ali Deram todo o suporte Para eles E eles São uma empresa Que eles faturam muito Eles faturam cerca de Sei lá Acho que é 1.8 Ou 1 bilhão De dólares ano Então é muita grana Sabe? É um negócio absurdo E aí Eles precisam Necessariamente Para ter esse faturamento Absurdo De muita 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 copy É uma copy Para cacete É uma empresa que vive de copy O copywriter Ele manda Ele é rei E cara Quando tem uma empresa Que tem esse faturamento Que tem essa demanda Por copy O que tu acha que eles vão fazer? Eles vão contratar Uma porrada de copywriter E vão montar Um processo Robusto Linear Extremamente eficiente Que tu consiga Plugar um copywriter Ele vai executar Esse processo E vai ter como Output do processo Uma copy Que vende Então é isso Que eles precisam E como eles precisam De uma quantidade alta De copy Eles precisam De uma quantidade alta De copywriters também E como precisam De uma quantidade alta De copywriters Eles precisam De um jeito fácil De poder ensinar Essa copy E é por isso Isso que tem no processo Tanto livro Tem great leads Tem isso Tem não sei o que Falando sobre Essas cartas de vendas De um jeito mais fácil Mais intuitivo Então esse processo Que eles têm É um processo mais tranquilo Que tu consegue ensinar Uma pessoa Relativamente rápido De que a copy Ela De fazer uma copy boa Para aquele mercado ali Então beleza Tem esses fatos aí Aí Nos Estados Unidos A empresa surgiu Meio que Foi com o tempo Só que já tinha Todo um mercado De copy antes Esse mercado de copy Ele é o mercado Dos benefícios ali A galera O Gary Bensivan Gary Halbert O Jim Schwartz Esse outro pessoal Que eles não tinham Esse viés tão forte De big idea Eles falavam Eles falavam muito Sobre tema Eles falavam assim Cara qual que é o tema Da tua copy Sobre o que a tua copy Vai falar Tanto que eles não usavam Nem esse termo Sabe big idea Eles falavam Qual que é o tema Da copy E por ter essa escola Antes aí O mercado Ele é muito difundido Então cara Se for nos Estados Unidos Você vai ver copy De benefício Vai ver copy De big idea Vai ver copy De tudo quanto é jeito De várias escolas Para vários nichos E esses nichos Eles meio que Necessitam de uma copy Que seja Para Para aquele nicho específico Então por exemplo Tem horas que uma big idea Para um nicho mais simples Não é bom É ruim Porque tu vai estar querendo Fazer uma copy Para o nível de sofisticação alto Sendo que o nível de sofisticação Do mercado Ele é baixo E aí não vai casar Foi o que a gente acabou de falar Tu vai estar querendo Fazer um Tipo A pessoa está querendo Escutar assim Como emagrecer Emagreça comigo E você está falando assim Para ela Novo método De emagrecer Chamado crossfit Está falindo academias Só que a pessoa nem sabe O que é uma academia ainda Sabe Ela só quer emagrecer Então Lá nos Estados Unidos Isso é claro E é difundido Então tem Todas essas escolas Só que aqui no Brasil Não Por que que não é? A minha teoria Eu não sei se isso é verdade Ou não é É o que eu observo Eu acredito Que o Brasil Ele não tem Uma comunidade de copyright Muito desenvolvida Então não tem Tantos copywriters Assim Bons Tem copywriters Muito bons Eu não me considero Um copywriter bom Por exemplo Depois eu posso falar Por que eu estudei Mas tem Tem vários copywriters Aqui que são Até bons Mas não tem muitos Então é uma comunidade Restrita Por causa disso Existem poucas referências Então De gente no Brasil O brasileiro Não fala inglês Então tem pouca gente Que fala inglês também Para estudar Com os caras lá fora Quais são os cursos De copy Que tem no Brasil? Cara O curso mais famoso Acredito que é o curso Tem perigos Aí tem o curso Lá da sociedade brasileira De copyright Enfim Tem vários outros Só que A galera de copy Por Do Brasil Tá? Pelo fato Da agora Ter processos Bem claros Bem estruturados Se é uma coisa intuitiva Tipo A regra dos quatro Us A regra tem que ser urgente Única Outra específica E útil Então Pô Copyboard Faz assim 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 Então tá tudo Meio que processualizado Tudo bonitinho Sabe Tudo Olha É assim 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 Não tem o trabalho De tu De fato Botar o teu chapéu De pesquisa E pesquisar Entender essas paradas De consciência De sofisticação Entender como faz a venda Que a gente tá conversando aqui Sabe Não tem isso daí E aí fica muito mais fácil ensinar Então é meio que uma Que Que o pessoal pegou muito isso E eles estão muito voltados Nessa escola aqui De ter essa brigadinha Ter esses tipos de leads aí Que é muito legal Tá? Eu uso isso daí É bom Só que não é o único jeito E tem muitas vezes Que não é o melhor jeito Muitos deles que não é o melhor jeito É E daí assim Como a Empiricus agora Tá lançando muitos cursos E eles falam basicamente Sobre isso daí É Necessariamente Ficou na cabeça das pessoas Assim como Tem a galera do 6 em 7 Que na cabeça deles Ah tem que ter o 6 Tem que fazer o lançamento E a gente ganhar dinheiro Não sei o que Não sei o que Cara Também tem a galera Da brigadinha Que tá nascendo agora Só que pô Pode ver velho No lançamento de um tempo atrás Pelo menos na minha época Eu não tinha esse negócio De brigadinha no lançamento Cara Era o lançamento Tinha os scripts ali Tu usava e acabou E É a semana do não sei o que Essa brigadinha E funciona Então O pessoal Como só tem uma fonte Ou poucas fontes De conhecimento no Brasil Em português Essas fontes falam Apenas de Big Idea Aí cria-se Essa noção De que a big idea É uma coisa muito necessária E que se tu não tiver Ela fodeu Não vai dar certo Só que isso não é verdade Porque tem toda essa Outra escola de copywriting Aí Que não Que a galera Não tá vindo muito E tem outra coisa Eu acredito Que as pessoas Elas só podem ensinar Aquilo que elas sabem Se a pessoa Não sabe uma coisa Ela não pode Sinar aquilo ali Pelo menos Eu acho que não Então Eu acho que a big idea Do jeito que ela é ensinada Ela é muito boa Pro mercado financeiro Porque o mercado financeiro Como é que é? Pô O Bolsonaro foi eleito Então eu escrevi uma copy Falando que Ou o Bolsonaro foi eleito Então tu vai dar muito dinheiro Ou vai perder muito dinheiro Por causa da eleição Essa é a big idea Ou o coronavírus aconteceu Então tá Então agora Tu vai ganhar muito dinheiro Por causa do coronavírus Ou perder muito dinheiro Por causa do coronavírus Então é sempre uma coisa assim Entendeu? Sempre tem coisa acontecendo nova Sempre tem Porque pô É o mundo Entendeu? Sempre tem notícia vindo Então fica muito mais fácil Tu Tu Usar essas bigadinhas aí Esses eventos Tópicos Pra tu criar alguma coisa Mas vamos dizer Que tu é um rapaz Que tá fazendo um lançamento De um curso de meditação Aí o Bolsonaro foi eleito O que que tu vai fazer? Nada Tu não vai conseguir usar isso Sabe? Aí tu vai ter que pegar Um conceito Do teu curso Se transformar aqui Numa big idea Num 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 Novo mecanismo ali Alguma coisa nova Só que não tem tanto suco Pra isso Entendeu? E Pra tu fazer isso Repetir as vezes E tu não precisa fazer isso Repetir as vezes Porque tu não é uma empresa Que fatura Um bilhão Mais De dólares por ano E tu precisa de copia pra cacete E cara A prova disso É que sim Por exemplo A minha mentoria O que que eu fiz Da minha mentoria Pra vender, tá? Eu peguei E eu só fiz Um stories, mano Eu não fiz nenhum tipo De promoção Não fiz nenhuma promessa Eu falei assim Olha Eu vou fazer uma mentoria Aqui em Floripa Quem quiser vir Fala com o Pietro Essa foi a copia Aí o pessoal Foi falar com o Pietro A galera pagou Sem nem saber O que que ia ter no conteúdo Por que que eles pagaram isso? Porque a galera confiava em mim Eles vinham em minhas lives Achavam que eu tinha bala na agulha ali Que eu sabia O que eu tava falando E resolveram pagar E é isso Que realmente vende É a confiança É a prova Basicamente o que vende Pra pessoa É Dá uma promessa É bem simples Faz uma promessa Que resolve um problema Que ela tem Depois você vai Prova Consegue resolver Uma oferta Pra pessoa Se tu fizer uma promessa Única É melhor Se tu fizer um problema É melhor também Se tu mostrar uma prova Inquestionável É melhor também E se tu fizer uma Proposta De uma oferta Irresistível É melhor Então é isso E essas variáveis Basicamente a tua promessa Ela sempre tem que ser menor Que a tua prova Então Foi por isso que eu consegui Só com o Stories Falar assim Gente Vou fazer Uma mentoria aqui Depositem aqui pro Pedro E pode vir Por que? Porque a galera Via Prova em mim Elemento de prova Em mim Se eu tivesse falado assim Gente Todo mundo aqui agora Me deposita 30 mil reais na minha conta Que daqui a um dia Eu vou te transferir De volta 60 mil reais Essa é a minha promessa Cara Se as pessoas Acreditassem em mim Eu poderia converter Sei lá O Brasil todo Nessa brincadeira aí Não é? Por que elas não Depositam em 30 mil reais? Porque elas não acreditam Que eu vou devolver 60 mil reais Não é? Então Isso que é interessante Fazer esse exercício mental Que assim Cara Cada As pessoas Elas querem ter Uma promessa E querem ter uma prova E é isso E é isso aí E aí Obviamente tem que envelopar Isso aí de algum jeito Mas tu não precisa Ficar Matutando Passando Em vez de tu ficar Pensando em uma bigadinha Imagina que tu ali Vai sofisticado Em vez de tu ficar Matutando em uma bigadinha Por que tu não para De pensar em bigadinha E tu começa a pensar Qual que é o artigo Científico Mais poderoso Que tem Sobre esse negócio aqui Que vai me permitir Fazer a maior promessa Do mundo Acreditável Pronto Cara A coisa que eu mais vendi O Renova31 Lá meu produto Eu vendi 40 milhões Esse produto Só com isso daí Eu pensei Qual que é o artigo Científico Mais bravo que tem Para eu poder pegar E fazer uma promessa forte Eu achei um artigo Da USP Que tinha uma mulher maluca Lá que ela perdeu Que ela reduziu 49,9% Das urnas Aqui no olho E eu falei isso daí Então É uma diferença Interna de pensamento Outro problema Que tem também Com a bigadinha É que assim Pelo fato De ela ser muito mais Desses processos Da agora Eles serem baseados No mercado financeiro Majoritariamente Tem um pouco Do mercado de saúde Mas majoritariamente O mercado financeiro O mercado financeiro Ele tem umas nuances Então cada mercado Cada mercado Vai ter um prospect Que esse prospect Ele vai ser Ele vai comprar Alguma coisa De algum jeito Então tem nuances Pro mercado Tem mercado Que o prospect É muito cético Ele é muito analítico Como é o mercado financeiro Então ele precisa de prova De gráfico De isso e daquilo Tem mercado Que a pessoa Não sabe porra nenhuma Do que está acontecendo Ela só quer o resultado Como é o mercado De emagrecimento Muitas vezes De emagrecimento A minha tia Ela compra um monte de creme Ela não sabe nada Ela não sabe qual ingrediente Ela só sabe que é caro E que é bonito Ela come e passa na cara Ela não quer saber Qual que é o mecanismo Entendeu E pra ela não interessa Então assim gente O Por ele ser assim Dessa maneira Às vezes é difícil Adaptar pro teu mercado Normal E aí quando tu não consegue Adaptar Tu tenta adaptar Porque tu acha Aquilo ali que vai funcionar Aí tu adapta Essa estratégia Tu começa a colocar Gráfico Na tua mensagem de vendas Ali Só que não necessariamente Aquilo vai Pela Muitas vezes As headlines de brigadinha São headlines mais conceituais Então não vai ter um benefício ali Vai ter uma ideia Que vai ser meio que chocante Ali A pessoa vai querer ler Mas aquela ideia ali Tu vai adaptar Pro outro mercado Não é ideia em si Mas o conceito de headline Não vai funcionar Porque aquele mercado Não quer saber disso daí Ele só quer saber Um benefício Então tem muito disso daí E daí Esse é o problema Que eu vejo A galera não entende Esses princípios Que eu tô falando aqui E eles copiam as técnicas Então copiam as brigadinhas Copiam Aliás O conceito de brigadinha Acabam criando headlines Que não são boas Que violam os princípios Mais básicos Então a headline Ela não Ela tá atacando Nível de consciência tal Mas não tem prova ali Que deveria ter E também não tem benefício Daí o cara começa A causa fazendo uma parada Totalmente zoada Que não faz sentido algum Então eu acho que Não é a melhor abordagem Sabe Outro argumento também É que assim Cara O mercado brasileiro Não é Tão sofisticado Quanto o mercado Dos Estados Unidos Não é Então Tu não precisa de tanta De tanto armamento de fogo Pra furar essa sofisticação Tu pode botar um mecanismo único Na headline Que já vai fazer outra hora Que é o que eu fiz ali Com o negócio do dentista Aliás O dentista não O dentista foi um exemplo O dentista foi um exemplo Mais de big idea mesmo Que eu de fato Usei ali big idea Mas tu poderia fazer A análise que eu fiz Do dentista Do nível de consciência ali E sofisticação E não Não vim com uma história Tão mirabolante assim Tu pode só Procurar Cara O que o competidor Tá falando O que o próximo A gente tá pensando Que eu quero atacar Então tá Então essa é a promessa Que eu tenho Vou botar a promessa aqui Vou botar o mecanismo único aqui E agora eu preciso provar Pra ele Que isso aqui é verdade Quais são os elementos De prova que eu tenho Tem isso E isso E isso Tá Como é que eu posso Unificar tudo isso aqui Aí tu define Esse teu tema Que vai unificar Mas tu não precisa Dar essa puta Sabe Esse Ó É essencial Cara Tem um vídeo Do Mark Ford Que é um desses caras Que escreveu o Great Leads Que ele fala Ele mesmo fala 5% Das vendas que eu fiz Envolveram big ideas O resto foi copia de benefício Aí eu penso Por que a galera Tá se matando Por que o pessoal Tá agoniado Com isso daí Então Mais uma vez Não sou contra Não tô Sei lá Xingando ninguém Falando mal de ninguém Só que pra muitos mercados Não é a abordagem Mais intuitiva Não é Eu já fiz o teste Já contratei um cara Tá Que trabalhou na Empiricus Pra ele fazer um negócio Pro meu mercado Cara Foi um negócio Totalmente deslado Não me deu nada Porque eu pensei assim Velho Vamos testar isso aí Sabe E daí Enfim O resultado Na teoria É muito legal Mas o resultado Mesmo não rola Só que Quem não sabe copy Acha que esse é o caminho E aí compra o curso E aí vai E vai E fica nessa Nesse ciclo Então basicamente Essa é a minha opinião Aí Em inglês Tem aquele negócio De rent Quando tu faz Um protesto Esse é o meu Bear protesto Outro negócio D'água aqui É O papo foi longo É legal que a gente fala Que o teste AZ Ele é mais pra gente Às vezes Do que pra própria audiência Porque Cara A gente aprende muito Aqui Então foi um papo Muito Top Assim Contra intuitivo Um papo foda De verdade Muito da hora João A gente A gente tá chegando No final Mas antes É o momento Da gente te conhecer Um pouco melhor Cara Tá nosso relacionamento Aqui Tá preparado Cara Tá Manda Bora lá Cara Conta um hobby Seu pra gente Um hobby Do João Cara Eu gosto muito De Tá Vocês não vão acreditar Eu sou magrelo Olha aqui o meu braço Aqui o meu bíceps Mas por mais bizarro Que pareça Eu gosto muito Muito De academia Eu treino academia Já vai fazer uns Sete anos Só que eu treino Pra força Entendeu Então Tinha uma época Da minha vida Que eu era uma formiguinha Eu pesava 65 quilos Levantava 30 quilos Em cada lado No supino Mais a barra Então Era brabo Agora Eu parei um pouco Por causa do coronavírus Agora eu tô voltando E agora eu tô com uma dieta De fato hipercalórica Eu vou começar a ganhar peso agora Porque eu não comia muito Porque Eu comia muito carboidrato Daí ficava com a cabeça meio Não conseguia pensar direito Sabe Eu sempre maximizei Performance mental Daí agora eu tô Eu vou dar uma relaxada um pouco Vou começar a comer mais E Daí eu tô com esse negócio aí Eu gosto muito disso Sabe De tentar ser Saudável Então pô Eu medito Eu faço essas coisas aí A minha alimentação É 100% orgânica Então cara Eu só como coisa orgânica E Com alta Alta quantidade De micronutrientes Eu estudo sobre nutrição E mando fazer Meus próprios suplementos Então eu tenho esse Em inglês tem aquele Health nut Sabe Que é tipo Viciado em saúde Eu sou meio um pouco Isso daí Eu tenho um pouco Desse hobby Que da hora Cara Velho Se você tivesse Duas horas Pra sentar assim Num café Legal E trocar uma ideia Com alguém Quem seria essa pessoa Ela não necessariamente Precisa estar viva Pode ser Qualquer pessoa Da história Nossa velho Pô da história Tem muitas pessoas Interessantes Mas Olha Eu Provavelmente Eu queria falar Com um desses caras Que realmente Marcaram a história Sabe Algum presidente Talvez o Lincoln Lá dos Estados Unidos Ou talvez o Newton Mas se tivesse vivo Hoje Eu gostaria de falar Com o Ele é um cara Sensacional Quem que é? Acho que ele é um cortezinho Aqui Vivo Tá Vivo hoje Eu falaria com Warren Buffett Warren Buffett É Da história Eu não sei dizer Porque tem tanta gente Eu resolvi restringir Pra ele Cara Eu jurava que ele ia falar O Gary Halbert É Poderia ser também Cara Massa Velho Se você tivesse Três dias Pra passar Em alguma época Também Em algum lugar No mundo Pode ser passado Pode ser futuro Três dias E depois você volta Pra cá Só pra matar A curiosidade Conhecer Pra onde você iria? Cara Se eu pudesse Ficar seguro Tá Eu queria ir lá Pra época dos dinossauros Pra ver Que porra era aquela Nossa É Eu queria estar Uma cápsula E ver o que os dinossauros Tavam fazendo Como é que eles Habitavam Eu acho muito louco Saber que existia Dinossauros na Terra Que da hora Diferente isso Muito foda É por essa Não esperava Não cara Não esperava Tá mudo o Bruno Não esperava Show de bola Então vamos puxar Aqui agora A rodada De indicação Todo final De podcast A gente faz Essas rodadas E eu vou começar Minha indicação Cara É Ter um fone Com Noise Cancelling Que são Essas paradinhas Que ajudam A abafar o som externo Eu trabalho em casa Por exemplo Eu tenho uma filha pequenininha Eu trabalho no segundo andar Mas ela fica no primeiro E as vezes ela está gritando E a minha produtividade Sempre caía muito Quando isso acontecia Eu comprei esse fone E me ajudou bastante Tá Então uma recomendação Para a galera aí E aí eu vou passar Para o Rodolfo Fazer a recomendação dele Fechou Bem Tem É um livro Dessa vez E é de um autor Que eu gosto Muito Que é do Robert Green Ele tem Inclusive É Um livro Que eu gosto Que chama Maestria Que é esse aqui Mas não é isso É a indicação É dele Que é Aqui ó É o autor Das 48 Leis do Poder É esse o livro Eu acho ele Fantástico Ele é muito Tipo Persuasivo Até um pouco Frio Em alguns momentos Em questão De lidar com pessoas Assim Ele tem Uma linha Meio Príncipe Do Maquiavel Que eu acho Incrível É um livro Que vale a pena São 48 técnicas Assim Para você conquistar O poder Na sua vida Seria desde Conquistar O que você quer Se desenvolver Etc Dando um Exemplo Uma das leis É você Ter um mestre Alguém Que vai te ensinar Algo E você mesmo Que você sinta Já Superior a ele Você sempre Colocar ele Como ser Muito mais Do que ele é Por quê? Porque dessa forma Ele vai entregar Todo o ouro Para você Você vai coletar Muito mais Informações Colocando o cara Num pedestal Muito maior Do que ele realmente Está Então são técnicas Assim É um livro Que eu acho Bem interessante É um autor Que eu gosto Muito Então fica Como minha indicação Passo para o Gui Para o João Finalizar Boa Bom a minha indicação Vai ser mais um lembrete Que eu acho que Todo mundo sabe O que precisa fazer Mas às vezes A gente não lembra No dia a dia Aconteceram algumas coisas Nas últimas semanas Aqui Que me fez Tipo lembrar disso E ver como Que é importante Que é o poder De você falar não Para algumas coisas É você Sabendo Saber que Mesmo que Existam Várias oportunidades Principalmente a gente Que está nesse mercado digital Tem muita oportunidade Muita coisa Que a gente pode fazer E às vezes Um não Ele pode te salvar Muito tempo Energia Dinheiro Enfim Então é um lembrete Lembre sempre Que você pode falar não E você deve falar não Para algumas situações E que isso Vai te salvar Em algumas Enfim Vai salvar tempo Dinheiro E é isso aí Então essa foi a minha indicação João Passo para você agora Beleza Então pessoal Cara A indicação que eu queria dar É uma coisa Que é muito mais importante Do que tudo Que eu falei aqui E é muito mais importante Do que A grande maioria das coisas Que eu falo no meu Instagram Também Que é tipo assim Cara De nada adianta Tudo que eu falar aqui Tu não aplicar Não fazer E a verdade é que assim A maioria das pessoas Já sabem aquilo Que elas tem que fazer Para ter uma vida melhor Elas já sabem O que elas tem que comer O que elas tem que No dia que elas tem que trabalhar Quanto que elas tem que trabalhar Só que as pessoas não fazem E por que elas não fazem Elas não fazem Porque elas não tem Elas não se veem Como o tipo de pessoa Que faz aquilo ali Existe um conceito Chamado de autoimagem Que é um negócio Que assim Eu posso dizer Que tudo que eu fiz Na minha vida Depende muito Desse conceito aí Então eu recomendo Coloca lá no Google Autoimagem Como melhorar Minha autoimagem Lê o livro Psycho-Cybernetics Do Maxwell Maltz Eu não sei como é que é Seja em português Mas deve ter também Aliás, eu sei Que tem em português Que fala sobre Como tu mudar A tua autoimagem ali Porque, cara Isso daí vai garantir Que tu de fato Faça as coisas Que tu precisa fazer Para o teu resultado Que tu quer ter Então assim Imagina tu acordar E tu não ter vontade De comer alguma besteira Ter vontade de comer Alguma coisa saudável Imagina tu acordar E não ter vontade De fazer alguma Sei lá Ver Netflix Ter vontade de trabalhar Isso daí Vem com A mudança Da tua autoimagem Quando tu muda A tua autoimagem Tu naturalmente Vai ter vontade De fazer as coisas Que tu precisa fazer Para atingir Os resultados Que tu quer E daí Isso é muito importante Porque O maior gap Que tem A maior distância Na tua vida É entre as coisas Que tu sabe E as coisas Que tu faz Porque a gente já sabe Que a gente tem que fazer Só que a gente não faz E daí eu queria Que todo mundo Tivesse isso muito claro E começasse a fazer As coisas Que tu sabe Que a gente tem que fazer Porque se não fizer De nada adianta A gente foi aqui Uma hora Duas horas Falando Para ninguém fazer nada Não faz sentido Então Recomendo muito 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 trabalhar nisso E ficar muito bom Nisso daí Foi o que eu fiz João Sensacional Cara Eu estou cheio De aba aberta De coisas Que você foi falando Durante esse podcast Nesse episódio Inclusive até Mesmo o clareador dental Você vendeu tão bem Que talvez eu compre ele Funciona Mas se você comprar um Que seja com baixo RDA Tem aquele da Carval Da Carval é bom É então Sim Eu já entrei várias vezes No site dele E acabei não fechando Mas com a sua explicação É aí que você vê Que o cara é copywriter mesmo O negócio funciona Mesmo você falando Despretenciosamente Aqui E galera Esse aqui É o momento Mais triste Do teste a Z Que é a hora Que a gente fecha o carrinho A gente vai encerrar Aqui mais um episódio Antes de encerrar João Eu já vou pedir Para você Deixar uma última Palavrinha aqui Para a galera Mas antes Eu também quero Fazer o desafio De você Que chegou até aqui Chegou até o final Tira um print Ou tira uma foto Mostrando onde Que você está Assistindo Ou ouvindo o teste a Z Seja no Spotify No Apple Podcast No YouTube E coloca uma frase também Qual foi o maior insight Que você tirou Desse episódio E marca a gente Então eu vou passar aqui O nosso contato João Vou pedir para você Já passar o seu contato também E aí você encerrar Com uma última palavra Encerrar com chave de ouro Aqui para a galera Tá então O meu Instagram É o arroba GWSales Com dois L's O do Bruno É o arroba Bruno Gabarra E o do Rodolfo Arroba Rodolfo Franzinho Com o M de Maria Carmela querendo participar É então Sempre nas horas Que eu libero o microfone aqui João Você puder Primeiro falar Como que a galera Te encontra na internet E depois deixar Uma última mensagem Para encerrar com chave de ouro Manda bala aí Cara Pô Tua crise é que eu não sei Qual que é o meu Instagram Velho Acho que é João E SDC Arroba João E SDC Alguma coisa assim Ou João Ponto SDC É um que eu tô com um boné Que tá com símbolo da Suíça ali Eu tenho uma foto lá A minha Do Alan Eu acho que é Arroba João E SDC O SDC É Eduardo Acabei de confirmar João E SDC É Geralmente eu faço Algumas lives ali Tá Eventualmente Mas não é sempre não Eu sempre falo Que eu vou fazer lives Eu nunca faço Porque tipo É que tem tanta demanda Na minha empresa normal Que eu não tenho tempo Para ficar passando conteúdo Sabe Só que eu preciso Eu gosto de fazer conteúdo Que eu ajudo as pessoas ali A galera E manda mensagem E fala umas coisas Que mudou a vida deles Eu acho legal isso daí E Bom Falar para Me seguem lá Caso vocês Me sigam lá Caso vocês Tenham alguma dúvida Pode mandar um direct Lá Que eventualmente Eu respondo Mas não é sempre Mas eventualmente Eu respondo E Eu tenho mais 60 mensagens Lá para responder Então talvez demore um pouco Mas Uma hora eu mato E daí é isso daí Muito obrigado Para o pessoal Por ter me convidado aí E Nos houveram convidar Para uma próxima Estamos aí Tá bom? João Obrigadão cara Mais uma vez Valeu pelo tempo Foi Foda demais Esse episódio E galera Esse aí Foi mais um episódio Do Teste AZ Valeu Um abraço E até a próxima Valeu galera Tamo junto E aí